Ou, se não é o Elden Ring, se não é o tal do jogo da galera. Eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, por que eu não mato todos os boys do Elden Ring em live? E além disso, existe um negócio chamado Region Locket, que é tipo assim, eu só posso avançar pra próxima região do jogo se eu matar todos os boys de uma região. Então é tipo assim, Linkrave eu acho que tem 32 boys ou 35, aí tem que matar todos pra depois ir pra próxima que seria Liurnia. E assim sucessivamente. Não vai ter nenhum desafio específico do meu personagem, mas eu vou de samurai, vou usar duas katana e vou testar um... Vou testar um build que eu não testei ainda, que é destreza com fé nesse jogo. Alguém manda um nome legal aí. Samurai de Jesus? Poxa, seu nome é foda, hein? Quão rápido será que eu morro pra ir? Uou, eu sei todas as movimentações, sei todas as brechas dos inimigos nesse jogo. Ele vai tacar, dois... Aí vai parar. E agora eu vou, tá ligado? Uou. O cara conhece, o cara conhece. O cara sabe onde tá se metendo, tá ligado? O cara sabe... Aonde tá se metendo. Deixar quieto. Aqui já tem o nosso primeiro boss, tá ligado? O tal do Soldier of Godric. Um boyz a menos. Espero que esse jogo vai render bons momentos, assim, de live, porque eu sou muito noob nele. Pô, quando abre pro mapa aqui, é uma vibe total, ó. Vai dizer. Que é esse mundo aqui que te recebe, tá ligado? Eu vou pegar o cavalo, né? Pra ter graça. O jogo. Sem cavalo, ninguém merece. Vou skipar a cutscene, mas eu juro que tem uma mulher aqui. Aí, ó. Me dá o cavalo, mulher. Deixa eu pegar a Honey rapidinho. Oi, mulher! Essa mulher é foda. Linda, nunca errou. Oh, yes! Eu fui pegar a segunda katana pra começar bem, hein? Antes de qualquer coisa. Celular é tipo mulher. Essa frase só tem como completar com bombas. É verdade, né? Mulher é tipo celular. Eu tenho... Dois. Esse cara tem algo que eu quero. Hesitação é derrota? É, realmente. Agora tu falou tudo. Agora tu falou minha língua, que eu aprendi com o Ishin. Hesitação é derrota! Aê, caralho! Pegamos o Golden Vral. Pior que esse boss daqui é difícil, hein? Tô com medo dele. Vou pegar a katana e vou embora. É isso que eu vou fazer. Ai, não era aqui. Cadê a passagem super secreta? Katana das gurias. Tá, esse boss daqui é cabuloso. Vamos lá. Mas ele já vem com a metade da vida, né? Então, é uma vantagem. Ah, eu posso usar os lobinhos, né? Já era. Não vai ter derrota. Uou! Uou! Ai! Ai! Já era. Levá-la, levá-la, levá-la. Uhul! Aqui eu tenho que pegar um negócio pra... Poder botar o negócio no negócio. Aqui tem um negócio que a gente precisa. Hum, precisa. Gente, eu adoro esse NPC aqui. Deve ser meu NPC favorito da Den Ring. Tá, vamos fazer os bosses do comecinho do jogo agora. Agora vamos começar de verdade. Ai! 55 de dano. Calma aí. Calmou aí, né? Ui! Opa, calmou. Esse boss tá meio fortinho, assim, pra começar, tá ligado? Ai! Nem pra ter um tease, tá ligado? Ai! Esse aí é o tal do boss do... Os boss da Den Ring são difíceis, né? Será que eu deixei ele pra depois? Eu acho que eu vou deixar ele pra depois. Deixa eu fazer o túnel primeiro. Gente, imagina... Que louco se surgisse um dragão agora. Nossa! Assim, eu fui... Eu saí do outro boss pra vir no dragão, tá ligado? Que é mil vezes mais cabuloso. Isso não é Dark Souls? Não, esse é o Den Ring, Brian. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Nesse aqui eu morro. Cadê o boss? Mano, o que que é isso, cara? Esse jogo é muito bugado. Eu vou ter que dar a volta e lá... Mano, olha aquilo ali. Vocês viram o que acabou de acontecer? Isso é a FromSoft programando o jogo. Olha o cara. Olha o dragão caindo. Mano, olha isso! O que que tá acontecendo? Com o meu jogo? Meu Deus! O Got aí, ó. Ah, esse ataque eu não precisava ter ido no cavalo. Uou! Tomou esse tag, é cabuloso. Ai, meu Deus! O crítico! Uou! Bazinga! Ah, o bleed veio! O bleed veio no último ataque. Mas... Vamos fazer um super túnel. Ratos! Eu gosto que eles não abandonaram os ratinhos deles em todos os jogos. Então, acabamos de chegar em março. Bem-vindo ao mês de março aí. Todos envolvidos no mês de março. Deus, o calendário cristão. Imperadores romanos aí que alteraram o calendário. A terra, né? Por girar em torno do sol. Parabéns a todos os aniversariantes do mês de março. Parabéns. Parabéns por terem nascido no mês de março. Vai, trollzão! Ai, trollzob! Calma aí, trollzob! Caiu! Caiu! Cadê o lugar pra dar o crítico? Ah, não! O lugar do crítico não tá aparecendo. Fudeu! Aê! É, vala no troll. Isso aqui parece muito Dark Souls 2. Olha esses inimigos ridículos. Isso aqui é a parte mais Dark Souls 2 do Dreaming. Nossa, um baú! Que legal! Uou! Olha o pet, safado. Eu fico feliz que esse jogo te deixa matar o pet logo no comecinho. Não. Não tem esse negócio de surrender, não. E é vapo. Otário. Um boss a menos. Aqui já tem outra catacomba que a gente vai esmigalhar. Qual o boss que é aqui? Ah, não. Esse cabo é cabuloso. Ai, ai. Ai. Tá, tem que parar de tentar pular que nem um louco toda vez. Os combos dos bichos desse jogo são muito enormes. Tô acostumado com o Dark Souls que os bichos têm uns combos que acabam rápido. Tá ligado? O que ele tá fazendo? Peraí que esse design dele é legal, na real, hein. Nunca tinha analisado ele de perto. Ui, eu cancelei o pulinho dele. Ai. Vapo. Ah, vamos testar o Margit uma vezinha, velho. Ah, eu esqueci de sumonar o NPC fodão. Margit, o fodão, The Homem. Ih, mas os caras escreveram errado, né? O Homem é com H, não é com O. É, o que o Homem... Ih, tomou o Stagger do Lobo. Pô, os lobos são maneiro, hein. E o Bleed? Nossa, eu levei com gosto. Vamos, lobinhos. Vamos vencer. Vamos, lobinhos. Ai. Lobinhos. Ah, os lobinhos morreram. Nem fudendo, calma. Ah. Faltava um hit pra matar ele. É o combo que me matou antes. Ih, é falo. Não vai ter jeito. Ah, agora ela vai me levar pro negócio lá. Vou poder ajeitar a minha espada de verdade. Posso ser pra dizer que eu vou dormir te ouvindo? Voz macia e botão de controle SME. Por isso que só vem tarado na minha life. Eu dou munição pros caras, né? Olha o jeito que eu sou. Todo sexy. Ai. Esse boss aqui é mega bizarrão, tá? Ele é todo creepy. Creepy pasta do Ocarina of Time. Vai dizer. Olha esse design dele. Do jeito que ele caminha. Todo... Todo bling, bling. Vapo e mais um boss. Tá. Aqui já tem uma outra cavernosa que dá pra ir, né? Uh, esse boss é louco. Vou até chamar os cachorros em vez de usar o Gonderval. O Gondervalter. Ai. Pera, eu consigo usar o Gonderval com pouca mana? Ah, consigo. Nice. Uhul. Let's go, gurizada. Ai, ai, ai. Uhul. Aí, um boss a menos. Ai, ai. Este boss. Dá trabalho. Para os noobs, né? Que é o meu caso. Ai. Tá com medinho? Tá... Ai. Agora é vapo-vapo. Pô, eu fico muito triste de matar o cavalo do cara, mas tá ligado. Vale a pena por causa desse crítico super legal. Não, eu usei. Não, eu usei. Ah, meu Deus. Eu usei o Ash of War sem querer. Uhul. Esse boss é legal, hein? Esse boss é maneiro. E o bleed já veio. Com tudo. Ai. Balão e Godonks. Nice. Vamos em direção ao castelo da diversão eterna. Tem um boss aqui no meio do caminho que a gente pode ir fazendo. Esse boss aqui eu acho que vai ser um pouquinho chato. Tenho medo desse boss aqui, real. Real oficial. Opa. Porra, ele não... Ele não... Ai. Ele não. Uma coisa que eu ainda não me acostumei com esse jogo é que a distância dos inimigos. Eu tenho que ficar deles. Tipo... Porque eu não joguei esse jogo o suficiente ainda pra prender todos. Mas, tipo... Muitas das minhas mortes são por não saber a distância que eu tenho que ficar dos cabas. Tá ligado? E eu levo porrada na cabeça. Pô. Esse ataque é maneiro, hein? Mas é vapo. Pô. O caminho pra esse castelo aqui eu acho uma vibe indescritível. Não sei vocês, mas eu curto. E dou like e compartilho. Vou matar o boss que tem aqui. Olha. Meu Deus. Ele já veio de vapo pro meu lado. O quê? Ai, eu errei o... O cara só acertei o cavalo. Se ele me acertar mais uma vez eu tomo o bleed, eu morro. Não. Não. Então, calmou, preparou e calmou. Ele vai simular o cavalo de novo. Não. Não. Momento cachorro quente. Uou. Momento. Hot dog. Ah, essa parte aqui eu sempre morro. Sempre dá um jeitinho de morrer aqui. A vida do mago é fácil. Diferente da vida do jogador de ataque normal. O que que tem tanto bicho nessa parte? O que que é isso? Dark Souls dois? Ah, gostaram? Fazer tempo que eu não mandava essa. Ah, esse cabo aqui. Tá triste por causa da filha dele. Ele parece comigo, né? Mata ele. Mas ele parece comigo. Olha o que eu faria se eu me encontrasse. Volta. Volta. Isso aqui é a super vibe. Eu sempre falo isso, mas olha essa vibe. Ai, papai. Esse inimigo aqui, ele me causa estranhamente muita dificuldade nesse jogo. E não dá pra usar a tática da Dark Souls de só sair dando backstab em todo mundo nesse jogo aqui. Na real dá. Deixa quieto. E esse boss aqui? Que vai me matar pelo menos umas 10 vezes. Nossa. Vamos, lobos. Mano, eu subi em cima da espada dele. Lá ele, hein? Ai. Ataca o cara, lobos. Nice. Se eu pudesse morar nos games, eu moraria nesse lugar. Esse lugar é lindo. Isso aí é me alimentar de fezes. Aqui eu acho que é outro túnel que tem umas titanitas também. Vamos pegar todas. Você não consegue falar antes sem terminar com burger, né? Virou tique verbal já. Hã? Burger. Eu tinha uma vez um cofinho de moeda. Botava no meu cofinho todo dia. Ai, ai. Eu se divirto. Tô falando aqui da minha educação financeira, de botar no cofrinho. E... Os caras rindo. Por isso que o Brasil é um dos países com a maior taxa de inadimplência do mundo. Gente, eu vou usar uma gíria aqui, solista. Que vocês nunca devem ter ouvido. Ouvido? Eu vou ficar quieto, porque eu não sei me falar, aparentemente. Não, é tipo assim, ó. Eu vou usar ela na frase. E aí... Vocês tentam identificar o significado. Rapaziada, eu dei o cu ontem. Atri. Essa é meio underground demais, assim. Solista médio não usa essa. Quando tu fala pra tua amiga. Ai, quero te ver de calcinha, amiga. E ela, o quê? E tu fala, atri, guria. Uou, mais um boss aqui. Atri totalis. Vapo... Pior que a última vez que eu vi alguém usando a tri real, assim, foi em 2012. Aqui tem um boss, né? Só que eu não sei onde ele tá. Olha pra ele tá por aqui. Ah, tá ali, ele. É o Asylum Demon do... Do Elden Ring. Nossa, esse bicho aqui, ele é forte, tá? Forte demais, eu diria. Falta pouco pra matar. Não! Ah, ele fez a magia, fodeu. Eu vou morrer. Ah! Não! Aí, tomou o Staggerzinho. E o crítico, maravilhoso. Mais um? Nice. Tem, tipo, um talismã aqui. Ah, não. Aqui tem uma mulher BDC. Pô, isso aqui me deu um pouquinho Genshin, hein? Aí os caras no comentário do YouTube, tipo, o quê? E eu como? Ganhando dinheiro. Por causa que eles estão assistindo o vídeo. Otários. Aí os caras clicando fora do vídeo nesse exato momento. E eu ainda ganhando dinheiro mesmo assim. Porque eles já clicaram uma vez e tocou o AD. A lanterna. É verdade, hein? Isso aqui era verdade. Falaram da lanterna. A lanterna tava aqui. Tem que gastar chave pra matar a boss. Que isso? Pay to win? Quer dizer, pay to lose, né? Ah, esse cara, não. Esse cara é cabulosinho. Ele é todo cabulosinho, hein? Esse moveset que ele parece que tá meio que flutuando, assim. Me lembro da monja do... Do Sekiro. Hum, espada gelante. Hoje é luda. Espada greluda. Olha. Esse cara tem os ataques maneiros. O que é isso? Eu nunca tinha lutado com ele por tanto tempo. Vap. Oh, yes. Ele vai dropar. Oh, valeu a pena. Valeu a pena matar ele. Esse cara é forte demais pra mim, eu acho. Ah, fiz bosta. Terriu um dos ataques crucial aqui pra minha vitória. Buiii. Tá, ó. Eu posso fazer um negócio. Seria que eu vou fazer. Isso aqui é um nível de gameplay além, tá? Além. Eu não queria revelar isso. Mas eu tô indo no Fortnite. Fortnite. Cheguei no Fortnite, rapaziada. Ih, não valeu tempo de chamar meus nobes. Esse cara vai mesmo me engalhar antes. Ui. Ai, ai, ai. Ah, bosta. O dragão. Por que que sempre que eu vejo algum inimigo grande, eu falo dragão em vez de falar o nome do inimigo certo? Big Changas. Bala. Eu vou usar a Session of War aqui, porque eu sei que ela é boa. Fortnite nem é um boss, né? Mas era necessário pra eu pegar a Itz. Deixa eu fazer o Chiba aqui. Chiba Mariner. Aqui não é Kaelid ainda, né? Não é considerado Kaelid ainda. Inclusive, eu tava pensando que eu vou fazer Kaelid antes de fazer Autosplatô. Talvez eu me arrependa dessa decisão depois, porque os inimigos de Kaelid são cabulosos. Mas eu farei essa ordem escrota, hein? Cadê o Chiba? Chiba Mariner. Ah, eu devia ter invocado os Lobos, na real, pra essa luta. Tu sabe como os Guris são, né? Os Guris são poucas. Esse aqui é o Nito desse jogo, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque é um esqueleto que invoca outros esqueletos. Ele tomou um Stagger cabuloso do papai. Mas eu não consegui dar o repost. Ah, é vala. Ah, tem esse cara que eu não matei, né? Eu fugi dele. Agora vai ter vingança. Eu morri. Esse aqui é um inimigo que eu nunca vou entender o moveset dele. Tipo, eu vou matar ele um milhão de vezes, mas eu nunca vou entender. Porque ele é muito inconsistente. Ou talvez a minha gameplay que seja inconsistente, né? Talvez seja isso, na real. Ai, o Stagger veio. E o Bleed vai vir. Ai, não veio. Pô, movapo. Ah, não. Vapo. Aê, caralho. Minha lanterninha linda. Ai, que legal. Esse mapa aqui sempre parece que vai ter um outro lugar, mas nunca tem. Nossa, aqui tem um sumo muito irado do NPC que simplesmente esmigalha tudo. E todos. Nossa, se liga só nessa play avançada de Alden Ring. Play cabeça de Alden Ring. Deu errado. Meu amigo cagou o plano. O plano cabeça. Cuidado, Svan. Seria Svan o novo Soler? Acho que não, né? Soler não é tão cabulosão assim. Soler é mais amigável. Depois que tu mata o boy, os coleguinhas dele ficam tristes e não te atacam mais. A caverna, achei a caverna. Ah, essa caverna aqui eu acho que foi meio cabulosinha. Se o dia tiver uma filha, ela vai ter uma roupinha escrito cabulosinha do papai. E agora? Eu tô trancado? Pera, eu vou acertar esse pulo em cima daquele morcego e dar hit kill nele. Oh, aquilo ali parece muito um pinto, né? Olha um boys. Ai. Acho que sou burro por comprar bits de 100. Só em capa, S, capa, S, capa, S, capa. É, eu acho que tu é um pouquinho, mano. Obrigado pros 20 bits. Muito obrigado, mano. Uhul! Opa, acerta. Vai. Uhul! É vapo demais e... Cara, eu imitei o caneta azul e o nome do item que dropou é Blue Dancer Charm, né? Dançarina azul. Azul dançarina. Charm. Tá, eu vou fazer o castelo pra... Tá ligado? Pra tá ligado. Explica as lores do Soulslike aí. Tudo começou... É... Na vila de Palette, né? O mundo que nós conhecemos, ele... Ele é habitado por humanos e pokémons. Mas tudo mudou quando a nação de fogo atacou. Exatamente, exatamente. Chega numa idade que tu só pensa na casa própria, tá ligado? Tu nem pensa mais em... Ah, vou fazer o que com o meu dinheiro? Vou comprar lanche? Não, eu vou comprar uma casa própria. Só que, assim... Casa própria é muito caro, né, mano? Pô, tô fazendo o tease aqui pro dragão, tá ligado? Mano, papo reto que eu ia chamar ele de dragão de novo. Tipo, eu chamei de propósito agora, mas no automático eu ia chamar o leão de dragão. É isso, mano. Eu acho que o meu inconsciente está pensando em dragões. O dragão, na mitologia chinesa, simboliza... Eu não sei. O mundo... O mundo... O mundo... Morre, irmãozinho! Eu acho que é um erro aí da sociedade considerar a mulher como inferior, porque a mulher é claramente mais inteligente que o homem. Tipo assim, ó... Definitivamente mais inteligente. Primeiramente, elas não têm um pênis. O pênis deixa a gente mil vezes mais burro. Se tu me disser que o pênis não suga a nossa inteligência, aí tu tá louco. Por isso que tu não pode ser sugado pelo pênis. Tu tem que sugar pênis. Homens sugam pênis. Momento o teste. Olha, deu certo! Tem um boss aqui que não é considerado boss, mas eu vou ter que matar. Tá ligado? Só pelo esporte. Tô no lugar certo. Ah, eu não gosto. Eu tenho medo. Eu vou chamar a mamãe. Ah, eu não consigo entender o moveset desse bicho doido. Esse bicho é muito doido. É um bem legal. Eu vou morrer. Sabia que a morte estava vindo. O que? Eu posso só passar aqui? Eu não preciso brigar com ele nessa super arena bizarra aqui? Isso é bom de saber. Ai, 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 ai. Morre, morre, morre. Yay! Isso aqui nem conta como boss, né? Mas... O drop maravilhoso. Vou sentar uma porrada aqui no tal do... Como é que é o nome desse cara mesmo? Ah, calmou. Chama o lobo. Aí puxa o Golden Walter. Pra todo mundo. Aí, tira a espada. Toma o Estus. Toma o bagulho. Nossa. É muita preparação pra fazer uma luta, cara. Ah, meu dano tá decente. Isso é bom. Ui! Pior é que essa mina aqui, ela carrega essa luta de um jeito que eu vou te dizer, viu? Ai! Corre, 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 corre. Meu Deus. Nossa, achei que ele tinha virado pra mim. Spawn no cu. E o bleed, como vem? Ah, errei o repost. Ele vai cortar o braço. Ai! Aqui que o bleed vem, ó. Aqui que o bleed brilha. Caralho, ele tomou o bleed junto com o... Com o Stagger das gurias. Não vai ter jeito. Vai, vai de volta. Ih! Ih! Meu Deus. Ai! Aê! Uhul! Eu falei que a guria carregava a luta? Posso aproveitar que eu tô aqui e já matar um dos bosses que tem nesse canto aqui. O Pássaro da Morte. Só vá pro Vapo no Pássaro da Morte. Vapo! Nossa senhora. Vapo online. Só matei um morcego sem querer. Nice. Ai! Tomei picadas brutais. Opa! Calmou, fi. Calmou, fi. Ótimo. Cadê? Ai! Nossa, esse ataque tem um ataque de volta que é muito sacanagem. Esse passarinho doido. Que isso? Vala, vala, vala. Aí, nice. Esse boss aqui eu sei que é difícil. Que é um Crestable Knight, né? E eles são... Eles são fodas. Esse cara é cabuloso. Por que que não dá pra chamar o lobo em todas as lutas? Ele vai voar. E eu... Porra, eu sabia que ele ia fazer o bagulho. Ah, ele não fez a segunda rabada. Sexy. Não. Ah, qual foi? Misógino. Ah, agora ele fez a segunda rabada. Nossa, e aqueles vídeos de pinhata que... O quê? Nem fudendo que ele não morreu. Arco de cria. Oh, yes. Mano, até hoje eu não entendi o que ele quer que eu receba, mano. Esse cara é... Tá. Ó, o nosso dano melhorou, tá? Porque uma sequência inteira de ataque já tira, tipo, metade da vida dele. Antes, não aconteceu isso. Mas o ataque dele ainda tira metade da minha vida. Ficar perto dele... Pô, mas perto é ruim, longe é ruim. Toma, evapu. Agora não vai ter jeito. Iiii! Não, 2.700 souls por um boss desse. Isso é injusto, hein? Esse cara é muito cabuloso pra valer tão pouco. Aqui era pra ter um passarinho louco. Calma, eu acho que eu tô no lugar errado. Ó lá, lá vem o pássaro. Lá vem o pássaro. Desce do cavalo, porra. Eu não consigo descer do cavalo. Hã? O que que o... A cabra tá me atacando? O que é isso? Nossa, o dano na cabeça é muito grande. Ah... Lá eles. Vá pro total. Quer ver que o passarinho vai dar mais souls que o... Olha, tem mais souls do que aquele boss lá. Mega foda. Eu lembro que tem uma catacumba que tem um boss... Tem dois boys. Será que é essa daqui? Quero saber o dia que eu vou ser patrocinado pelo StumbleGuys, mano. Aí vai ser um sonho realizado, tá ligado? Vão, meus lobinhos. Me ajudem. Me ajudem. Sai, cachorrão. Tá, suavidade. Olha lá o arrombado lá no cantinho. Sou teu fã. Eu tenho dano. É o que importa. É ter dano. Não! Eu ia matar ele com aquele ataque. Aí. Ah, nossa. Essas hastes são boas. Que esses bichinhos dá bleed nos inimigos. Vou até trocar. Vocês sabiam que esse chão cai? Olha a textura ali, ó. Diferentona. Já tô... Já tô precavido contra essas trollagens da... Da FromSoft. Será que eu consigo passar perto e... Triggerar sem morrer? Sem cair junto? Ai! Deu certo. Já é aqui o boss? E... Se não é o cabuloso Cortes. Ai! Calmou, calmou, calmou. Ai, calmou, calmou, calmou. Ai! Vap. MCVV vem de Vendester mais Vito? Não. MCVV existe de muito antes do Vito me conhecer. Tipo, milhares de anos antes. É que o Vito nasceu... Antes do impacto dos meteoros, né? E eu fui... Uns dias depois, assim. Dos dinossauros, né? Não sei se vocês estão ligados. Esse boss aqui tem um boss igualzinho no Hollow Knight. Que é aquele colecionador. Quem sabe sabe. Meu Deus, o dano nele. Coitado. Coitadinho. Então vou fazer o vazio da live do Vendester. Vai ser bizarro. Cara, eu espero que seja bem vazio esse teu vazio. Ah, essa aqui fica tomando poison o tempo todo, né? Eu vou ser só correndo nessa dungeon. Foda-se todos. Ih, tá aqui o boss já. Nossa. Essa é uma das piores arenas de boss possível. Olha essa porra aqui. Esse tio é o Capra Demon do Elden Ring. Uma coisa bizarra é que dá pra dar sangramento numa planta nesse jogo. Pra mim não faz nenhum sentido nisso. Mas tudo bem. Esse próximo boss, o jogo tá considerando como um Lingrave. Então eu vou fazer. O vídeo do cara lá. Então eu vou fazer considerando como se fosse Lingrave. Talvez esse boss seja de boa. Eu não lembro. Eu sei que a versão dele de Inocrom é mais cabulosa do que essa daqui. Let's go, gurises! Que daninho medíocre, hein? Ai, então lobos não morram! Ai! Eu acho que eu tenho que trocar de... De sumon, hein? Meus lobinhos tão... Tão sendo feito de danado. Eu vou levar um cois... Ai! Ah, não vou conseguir matar. Mas eu tava indo bem. Ai! Quase me taquinho em cima do bagulho. Ah! Bem aqui! Ah, acabou a minha... Ah! Acabou a mana. Já acabou, mana? Já parou de lacrar, mana? Nossa, fodeu total. Vai, vai, vai! Mais um! Não! Nossa! A qual é? Calma, eu vou ter que matar esse cara agora. Não vai ter jeito. Cara, que porra é essa? Já era, o meu arco vai me salvar de novo. Acertei ele no ar, muito foda. Ai! Um dos meus bosses favoritos... Favorites. Escurizada toda na bufada. Let's go! Nossa, vidinha dele. Pior que é muito estranho tá sem a minha... Tá sem o gelinho na katana. Tô tão acostumado. O que foi este dano? Tô achando que esse boss é meio fortinho assim, tá ligado? Tô com a impressão de que eu tô um pouco fraco pra ele. O quê? Ah... Eu sabia que ele ia fazer isso, mas eu rolei errado. Olha, esse design é muito legal. Parece que seria um boss de Castelvânia isso daqui. Vai dizer, eu consegui imaginar uma pixel art desse... Desse bicho aqui. No Simplify of the Night, tá ligado? Nossa, esse ataque dá muita brecha. O que é isso? Eu tô na posição errada. Eu tô na posição errada. Ah! O que isso significa, esse gritão aí? Ah, eu tô na posição mais errada do mundo dos games. Mais um. Ah, mano. Ficando ansioso, viu? Calma, é o arco. É o arco dos crias. O arco. Arco supremacia do arco. Falta qual boss agora? Falta só o... Aquele Ulcerated Tree Spirit. Tá aqui atrás. Disso daqui. Isso daqui é tipo... Sense Fortress, só que ruim. Calmou. Ah, eu vou muito ser morto, né? Não, por que que o personagem fica lento, cara? Que vibe. Eu vou muito ser morto, né? Ou nada. Ai! Ai, meu Deus! Espero que não seja difícil o cabulosinho aqui. Meu Deus! Mano, esse bicho é bizarro, mano. Nunca dá pra saber o que que da hitbox dele vai te acertar, o que que não vai. Tá ligado? Ele só é muito estranho. E aí? Vá. Uh! Dando bom, hein? Nice. E com isso concluímos todos os bosses de Lingrave. Em... Seis horas, mais ou menos? Até que tá bom, né? Chegamos em Liurnia. A partir de agora é muita mais diversão e azaração. Mas eu sei que tem um por aqui assim, já. Aqui temos um cabo. Já dá pra começar matando. Esse aqui é NPC. Não sei que ele tem poise pra caramba. Ui! Vou dar umas olhadas nos itens primeiro. Eu gosto de Liurnia porque tem muita coisa pra tu sair catando, assim. Eu me divirco. Mas eu me perco ao mesmo tempo. Parem de me atacar enquanto eu pego itens. Eu acho que aqui tá aquele dragãozão, cabulosão. É, aqui. Vou tentar matar ele uma vezinha só, mas eu acho que eu ainda não tenho força suficiente pra isso. O caba... Dragonite. Acertei. Errei. Acertei. Ah, tá. Meu dano não tá tão ruim pra ele, não. Esse pau eu consigo. Quando vê. É só ele não me acertar nenhuma vez. Ah, qual é, mano? Ah, não. Esse ataque é muito foda. Foge! Meu cavalo já foi pro caralho. Acabou com esse nerd. Esse dragão é meio nerd, né? Ele faz magia. E magia precisa de inteligência. Significa que um pouco ele estudou. E eu usei o negócio errado. Eu devia ter rolado em vez de usar o cavalo aqui. Eu vou morrer na próxima. Se ele me acertar eu morro. Fudeu. Ah, ele... Além da rabada, ele dá uma mordidinha. Que safado. Papões, hein? Ih, morreu. Ih, foi de primeiro. Achei que ia passar mais trabalho com ele. Aqui é onde a gente tem a nossa vingança, né? Nossa doce vingança. Tem que voltar lá no primeiro boss. Esse país aqui. Precipícia Participation. Acho que esse aqui. Quem lembra desse boss aqui? Agora é vapo, hein? Agora a gente voltou forte. Oxi! Assim, eu curti a hitbox dele não me acertando nenhuma vez. Isso é meio que o oposto do que a FromSoft costuma fazer, né? Que as hitboxes acertam de todos os cantos inimagináveis. Aqui ela só se recusou a me acertar, meu. Vapo, vapo. Eu tinha que conseguir ir lá na Rune primeiro. Porque lá tem uma coisinha de gelinho pra botar na espada. Nossa, o dia que eu descobri essa parede aqui, eu entrei muito em choque, mano. Porque eu fazia vários caminhos alternativos, tá ligado? E era só fazer isso aqui. Era só quebrar a parede. Então, eu tava analisando. Eu tava vendo o vídeo do cara lá que... Que eu tô pegando como referência, né? E tipo assim... Aqui tem uns boss que só dá pra fazer depois da quest da Rune. E eles tão em Liurna, né? Aí ele, tipo, deixou pra depois. Acho que na real foi o último mapa de... Antes de zerar o jogo que ele fez. Então, meio que dá pra progredir de Liurna. Porque eu não tenho como passar esses boss sem fazer o resto da quest. E pra fazer o resto da quest, tem que fazer o resto do jogo, tá ligado? Então, explicações aí pro vídeo. Quais os boss exatamente? Cara, é um Blackknife Assassin que tem. É aquele dragão. É o dragão que desaparece lá na... Quando eu tô no caminho da Rune. E... Na real, são esses dois só. Ah, é a Loreta. Vamos lá. Será que eu consigo solar ela? Eu acho que não. Nem invoquei meus manos. Nossa, meu dano tá bom, hein? O que é isso? Tô acostumado a tá mais fraco nesse jogo. Vamos, Loretinha. Ai. Calmou. Pô, essa versão fantasma dela não toma... Não toma Bleed. Aí é foda. O que que ela fez? Vapo. Ih, ho. Jogo fácil, né, mano? É... Onde é que tá o gelinho aqui? Tem o gelinho. Cadê o gelinho? Aqui. Achei meu gelinho. Deixa ela falar com a Rune. A Rune, 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 Rune. Gostaram dessa referência. O dia esse foi... Por que que ela mente o nome dela? Ela falou que o nome dela é Rena. Ela falou que o nome dela é Rena no primeiro encontro, quando ela te dá os cachorros. Ué, por que que ela mentiria o nome dela? Típico, né? Típico. Não vai nem falar nada. Tá, aqui tem... Tem um boss... Naqueles... Naquelas jaulas lá nos Evergale. Ele toma stagger de todos os meus ataques? Ele toma. Meu Deus do céu. Vou te agatando a roubada. Ai, ai. Aqui já foi uma boa parcela de coisas. Vamos fazer a Renata. Vai ser o com... O com bem... Ah, tá. Eu tô bem, sim. Pra essa parte. O que? Esse é o efeito que acontece nos Souls Likes, no geral. De que quando as primeiras vezes que eu tô jogando, tu... Tu se esforça pra tentar matar todos os bichos que tão na área. E depois que tu já conhece pelo menos um pouquinho do jogo, tu só começa a correr. Porque tu sabe que não tem necessidade nenhuma de ficar brigando com todo mundo. Tá ligado? Eu sei que isso nunca aconteceu comigo no The Ring, mas tá começando a acontecer. Tô me acostumando com o jogo. Eu podia ter até mais forte pra agora, porque... Eu ainda teria que fazer um dos túneis pra pegar os Bifin Stone, mas... Tá ligado. Vai, gurizes. Vai, gurizes. Deixa eu bufá-los. Deixa eu puxar meu gelinho. Gelinho. Meu Deus do céu. O dano da katana dos guri. Isso que eu nem tomei o negócio pra me dar mais dano de... De destreza. Mas assim, esse cachorro aqui nunca vai ser o Sith, tá ligado? Eles tentaram fazer um Sith 2, mas eles não... Eu morri. Eles não conseguiram fazer o Sith 2, infelizmente. 9 de novembro. Ah, errei. 9 de novembro. Dá pra ir nisso daqui, ó. Dá pra ir nisso daqui, irmão. Dá pra ir nisso daqui, irmão. Dá pra ir nisso daqui, irmão. Ai. Opa. O quê? O quê? Parte 2? The Movie. Estocadinha da katana. Ai, foda-me. Cara chato, mano. Agora eu vou pra Rani com... Ah, não. Não vou pra Renala com 2 Estos. Tá mal no cu também. Deixa eu pegar essa magia que eu... Que eu quero testar. Eu acho que é esse cabinho aqui, ó. Que vai dropar o negócio, se pá. Ou não. Ou se tá enganado também. E, era ele mesmo. 12 de fé e 10 de arcano. Ih. Vou ter que upar. Ou eu mato a Renala e dou respeito no personagem. Se pá matando a Renala, eu consigo... Consigo level. Eu gosto dessa luta da Renala. Acho uma luta... Acho uma luta divertida. Ah, e o bleed não vai vir, não? Vai um ciclo. Nice. Essa parte tem que correr pra perto dela, né? Se eu me lembro bem. Ah, os cabas vieram junto. Eu não lembrava que eles vinham junto. Ai. Ela puxando terra mágica aí, tá ligado? Ih, ela puxou uns lobinhos. Que isso? Ai, ai. Vou morrer. Ai, para, mulher. Que teimosa. Ai, ai, ai. Um Black Knight é só assim. Ui. Pô, mas ela puxou o pior summon possível pra lutinha. Lutinha de comadre, ela fazendo isso. Aí, vá. Mano. Gigante spawnando em cima de mim. Vamos analisar aqui. Essa caverna eu sempre acabo fazendo sem querer. Achando que eu tô no túnel de Riurne. É um Bloodhound Knight. A gente vai... Sentar a porrada cabulosamente. Com muito respeito. Vala total. Pô, tem muito boss aqui. Vamos pensar o que eu vou fazer primeiro. Pensar nas prioridades. Vamos fazer esse túnel aqui. Vai começar bem. A sessão de parkour mais difícil do Elden Ring aqui. Quem sabe, sabe. Ui. Que medo. Vou chamar meus cabas pra dar aquela help, tá ligado? Esse aqui é só quebrar o Poise dele. Que ele morre. O filme que a gurizada tá batendo e tá sendo rebatido. Eu detesto esse inimigo. A galera zoa porque ele é pra ser fácil, mas... Puta que pariu, viu. Eu não acho fácil, mano. Depois que tu dá um... Que tu quebra o Poise dele, ele fica fácil. Mas até então ele é cabuloso. Esse bicho me assustou quando eu dei 10 de dano. É. Ele assusta. Ele assusta a primeira vez. Depois ele mostra quem ele realmente é, né. Mas ainda assim... Não gosto de enfrentar. Ui, árvore... Nossa, achei que ia tomar isso aqui, o da árvore. Mas não tomei. Ai. Ai, 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 ai. Os meus cabas foram atacar o negócio lá, em vez de me ajudar aqui. Suavidade. Ui. O que? Ah, mano. Ele não tomou Frost. E esse cara aqui, aleatório? Se metendo na briga. É foda, né. Ah, nossa. Tá. Vamos lá. O Capra Dimon do Alderic. Calma. Deixa eu matar os cachorros dele primeiro. Aí, pronto. Agora eu posso estar com ele. Olha esse cara, mano. A primeira vez que eu enfrentei ele, eu não... Eu não tava esperando que ele ia vir, tá ligado? Mano, ele tem o mesmo ataque do Capra Dimon, só que triplicado. Eu não esperava que ele ia dar o pulão, tá ligado? E nem que ele ia vir. E aí ele só veio. Eu fiquei, caralho. Sinistro. Mas vá, porra, né. Eu lembro que por aqui tinha uma catacumba que dá pra fazer. Qual foi esse aqui? Ah, não. Tá. Calma aí. Isso aqui é um Brasil Bloodborne, basicamente, né? As bruxinhas lá. Vapo. Eu nem usei o milagre que eu peguei novo pra minha espada. Foda-se. Comenta o Vapo Vapo aqui. Ah, não. Esse cara não. Nossa, eu detesto enfrentar esse cara aqui. Queria dar essa estocada gostosa. Deixa eu testar meu negócio novo. Vou misturar gelo com coisa. Vapo. Que? Que defesa é essa? Vapo. Vapo. Oi. Vapo. O que? Escarlete ou ranço. Que boas. Vapo. Pra baixo. É perto do telescópio. Ah, é aqui assim. Aqui nós temos um pássaro bizarro. Que eu tenho dificuldade de enfrentar todas as vezes. Olha ele chegando. Olha como vem. O misogininho da mamãe. Filhinho de papai, hein? Ai, 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 é o filhinho de papai. Ah, não. Pera, esse é só um Death Bird normal? Mas tem um... Tem um Death Bird que fica mega foda aqui. Porque ele tem uma segunda fase doida. Boa, hein? Não era esse, aparentemente. Ai. Ai. Ai, ai. Mais Crystallians. Vamos lá, né? Uhul. E o Vapo? E o Vapo ao vivo? Ui. Eu sei que tem um jeito fácil de matar esses inimigos aqui. Que é, tipo, usando uns potes de água benta. Um negócio assim. Mas eu não tenho isso. Então eu vou no pelo mesmo. Tá, é pra ele aparecer aqui. Aparentemente. Ah, chegou. Ó, vem o Marcos. Descendo o morro da Vossa Ovelhinha. Vamos lá. Vossa Ovelhinha Moments. Vai fazer alguma coisa, né? Pau no cu. Que? Mano, esse ataque eu juro que eu nunca tinha visto. Ai, ai, ai. Segura rápido. Não. Não, vai só tá aqui no... Ai. Ai, nice. Ai, ai, ai. Esse cara tem um nome meio suso. Deixa eu ver. Um nome meio, tipo, gayzão da meia-noite. Um negócio assim o nome dele. Ali, ó. Bols. O nome dele é Bols. O cara se chama Bolas. 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 Eu acabei de perceber que eu tô cancelando a minha própria build. Ah, na real não. Caralho. Muito foda. Enfim, ele morreu. Aqui onde tem uma entrada secreta, né? Que eu nunca acho. Vamos procurar. Aqui. Aqui? Oh, yes. Achei muito fácil dessa vez. Eu vou até entrar mais bufadinho nessa aqui. Royal Revenant. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu não gosto desse inimigo aqui nem um pouquinho, viu? Ui. É por isso que eu não gosto desse inimigo. Vou chamar meus crias dessa vez. Antes eu não chamei, mas agora eu vou chamar. Faça o seu trabalho. Até os crias não vão tacar esse maluco aqui, não. Ai, 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 ai. Mano, olha isso, cara. Que bicho demoníaco. Aí. Foi de papo. Meu Deus do céu. Ai, essas catacumbas tão complexas. Tudo isso pra enfrentar um... Um cachorrão pedregoso. Foda-se. Foda-se as leis, cara. Olha isso aqui. Olha o dano dessa katana. Foda-se. Pô, vou ter que enfrentar o Chiba Mariner aqui sem nada. Só no pelo, bora. Foda-se. Esse cara toma Bleach? Acho que não toma, né? Ele é o esqueleto. Se o esqueleto sangrasse, eu ia achar estranho. Chiba. É ali, ó. Chiba é o nome do cara. Chiba Mariner. Ih, ele tomou o Staggerzão dos guris. Foda-se. Cadê o repost? Não veio. Vapo. Vapo. Tá, eu tenho que passar pra The Noite agora. Aqui tem um boss cabuloso. Aquele boss que me faz xereca toda vez. O Mega Kaba cabuloso. Nossa, as animações de ataque das katanas são muito lindinhas. Não tem jeito. Ai, que isso, cara. O que que esse boss é assim, mano? Toda vez. O que que ele tem que ser assim toda vez? Ah, eu vou morrer. Ah, eu gastei uma Runyark por nada. E o Cheese, como vem? Cadê o boss? E o Queijinho, como vem o Queijinho? E o Queijinho? Ah, eu quero um queijo quente. Acho que boss principal nenhum a gente vai fazer queijinho. Acho que só o Neil lá, aquele comandante lá do gelo. Esse Kaba aqui. Esse pau, o outro Kaba que tem Kailid, a gente vai fazer o Queijinho também. Não vai ter jeito. Boss Fight, Stolding Ring. Oh, yes. Olha, o Kaba nem sabe o que espera por ele. Dando de boa no cavalinho dele. Mal sabe ele o que espera ele. Mal sabe ele que tem um Kriya cabuloso aqui. Chegando com tudo. Nossa, ele não tomou quase nada de dano. Ai. Então, acho que o Kriya cabuloso não estava tão cabuloso assim. Como é que eu nunca... Aí, acertei essa porra. Esse é um dos ataques mais satisfatórios desse jogo, de ataque crítico assim. Só chegue e vá. Próximo, boys. Ah, esse boys. Vamos lá. Nem usei o Golden Ball. Vamos usar o Golden Ball aqui. Opa. Mano, vocês viram essa flicada que ele deu no chão ali com o pouposão? Acontece o mesmo efeito do Dark Souls, meu. Do Dark Souls 3. Ele perde a animação de gelinho em volta e... Já dá pra meter o louco, já. Pra cima dele. De novo. Dá pra mandar outro Fast Byte logo em seguida. E é vato. Moito. Essa catacumba aqui eu sei que tem dois boys. Um dos boys tá numa parede secreta que eu não sei onde é. Esse pai é reto aqui, hein. Tem uma carinha de parede secreta isso daqui. Ah. É, pode parar. Não tem ideia desse boys? Ah, é um Black Knight Fé só assim, né, mano? O quê? Não pode chamar Summon nessa luta? Nem fodendo. Ah, mano. Vamos lá, né? Ah. Ah. Ah, esse boys é difícil. Eu tenho medo. Eu tenho medo dele. Eu já passei tanto trabalho pra esse boys aqui. O quê? Como é que isso pegou no ar? Ah, esse boys é... Eu não... Eu realmente não gosto de enfrentar esse Skyward aqui. Ai. Ai, tá quase. Uuuuh. Porra. Isso aqui é Hardcore Games. Tá maluco. Esse boys aqui eu acho que tá acompanhado, se eu não me engano. É. Mas eu também tô, né? Com meus crias. Nossa, por que esse Skyward é tão forte, mano? Que isso? Mano, os Summons vão matar o boys, mano. Olha aquilo ali. Olha o que tá acontecendo ali atrás. Os Summons mataram o boys. Vamos enfrentar o outro desses Kabas. Papo. Easy Moments. Tá ligado? Agora a gente tem que vir pra cá. Dá pra dar Parry em Northern Ring, sim. É... Só que eu nunca dei um Parry em Northern Ring na minha vida. Mas eu posso tentar. Pelo menos um. Vamos ver se o Parry tá em dia em Northern Ring também. Momento teste. Aí. Nossa. Tá. É um pouquinho diferente do Dark Souls. O time. Tá. Funciona. 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 Mas é estranho. É estranho. Abraço pode nessa live. Abraço é a única coisa liberada nessa live. Galera, vem com papo de... De sexo. Esses negócios aí. Não. Aqui é abraço, tá ligado? Só abraço. Abraço e amizade. Ih, eu que quase chorei assistindo Digimon hoje. Eu acho que eu tô naqueles dias, gente. A história do boy super tenebroso. Olha lá ele. Olha ele vindo. Olha o fofinho da mamãe. O bebezão da mamãe. Meu Deus. Por que o bebezão da mamãe não tá tomando dano? Tá, ele tomou um gelinho já. Tomou um gelinho do papai. Caiu. Agora é vapo, hein? Vapo City. Vapo City. Ai, ele não toma dano quando ele tá caidão assim. Que ataque é esse? Meu Deus. Nunca tinha visto ele fazer esse ataque. Vamos quase matando o bebezão da mamãe. Só mais um pouquinho. Ai. Ai, foi de vala. Uhul. Eu só vou subir até altos platôs pra poder triggerar a luta com o Radam mais tarde. Então, tem que ir lá, de qualquer forma. Bom, vamos para a Kaelid. O lugar que eu estou ansioso pra ir já faz tempo. Acho que a diversão vai acontecer aqui, hein? Aqui tem uns boys muito difíceis, mano. Eu tô com medo. Eu acho que vai dar ruim. Esse aqui a gente vai deixar quieto por enquanto. Aqui tem um boss que eu queria tentar fazer um... Um cheese. Um cheeseburger. Não, e se a gente fizer do jeito hardcore? Tá ligado? Do jeito hardcore total aqui, ó. Oiê. Do jeito hardcore. Do jeito hardcore. Ai, não! Ah, ia funcionar. Ia funcionar. Do mesmo lado, só que do outro lado da ponte... Ah, tá. Vamos ver, então. Vem cá, vem cá. Ele tá vindo. Não consigo sair do cavalo. Tá, agora é vapo, né? Ele tem que se... Se automatar aqui, não? Ele tinha... Eu tinha feito certo. O problema é que eu... Eu não consegui sair do cavalo a tempo. Cadê ele? Vem cá, moço. Deu certo! Yeah! Uhul! Esse boss aqui já vai começar a ficar cabuloso, hein? Que? Meu Deus do céu. Quando eu falei que ia começar a ficar cabuloso, eu não esperava que ia ficar tão cabuloso assim. Uhul! Nossa, essa pisadona do boss. Memes! Acho que eu vou ter que ir na base do gelinho nesse boss aqui. No grelinho. Aí dá o grelinho. Aí puxa o foguinho logo em seguida. Bum! Calmou. Nossa, aqui foi sorte mesmo. Essa magiazinha de fogo, de gelo é muito irada. Fica muito bonita a arma. Eu uso a... Eu acho que ela é mais pela estética do que pelo... Do que pela... Pela funcionalidade. Apesar de que ela é bem boa. Não vai ter jeito. É os games. Uiii! 90k de alma? Ah não, calma aí. Deixa eu upar aqui rapidinho. Elden Ring, Runas. Elden Ring Player, Almas. Ah, e que ninguém mandou a FromSoft fazer 3 Dark Souls antes de um Elden Ring, né? Aí a rapaziada acostumou com Almas. Aqui tem o Dragãozão, que a gente pode ganhar um monte de alma também. Ah, ela morreu! A mamãe Dragoa morreu! Ela é considerada um boss, né? Tadinho. Eu vou em um dos túneis que tem aqui perto. E depois eu vou... Pra poder upar a minha espada um pouquinho mais, porque tá foda do jeito que tá. É... Na real fica mais fácil de acessar por aqui. Deixa eu vir por aqui, que é mais... É mais perto. Acho que a entrada da caverna é aqui, esse pá. É aqui. Tem uma fogueirinha. Túnel do Gael do Dark Souls 3. Ó, meu Deus. Isso é uma referência. Referência. Ó, outro... Outro bebezão da mamãe aqui. Tesouro. Tesourinho da mamãe. Ai, 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 ai. Volta, Dragão! Pô, não vou conseguir dar o... Stagger nele, porque ele simplesmente... Saiu correndo quando eu tava... Quebrando a postura dele. Ai! Morreu? Aê! Nice! Iaiaiaiaiaiai! Nossa, aqui tem um boss que eu não gosto, hein. Esse túnel eu não gosto, no geral, mas tem... Bastante Pedra de Forja 5 nesse. Esse boss aqui, eu e o Vitor, a gente só ficou 10 horas tentando matar ele. Porque ele é muito legal. Vambora. Ah, eu tô dando dano nele, que isso? Catarina dos gritos tá funcionando. Ele bugou. Ele ficou pensando por muito tempo o que ele ia fazer. What the fuck? Ah, tomou Stagger, agora é Vapo. Nossa, foi muito fácil. Eu tava esperando que eu ia passar mais trabalho contra ele. Ah, aqui tem um boss aqui. Em série dá pra fazer já também. Só não lembro exatamente qual dos negócios que eu tenho que apagar ou acender pra liberar o boss. Eu acho que esse aqui precisa pra liberar aquela portona lá. É isso mesmo? Que eu lá é um bonfire. Eu acho que eu abri a errada. Eu abri a errada. O Edinaldo do nada. Ah, o Edinaldo, ele tá no meu corpo o tempo todo, né? Ah. Às vezes ele se manifesta. Eu divido o cérebro com o Edinaldo Pereira. Esse boss aqui é pra ser de boa. Porque são só inimigos básicos. Mas eles têm chicotes ferozes. Ui! Nossa, eu zoei e quase morri, hein? Deixar meus cabos e eu matar aquele ali sozinho. Fica parado. Vai, vai, vai. Mata ele aí, mata ele aí. Ah, os cabos não vão matar ele, calma. Vou deixar os cria matarem o boss. Aê, carai. Tô pensando se eu faço... Eu vou deixar o General pra depois, na real. Deixa eu fazer... Uma cavernosa terrível primeiro. Além de ser meio chato, tem uns... Como é que é o nome dos cabos lá? Os Cristalins. São três Cristalins juntos. E eles são podres. Cadê a parede secreta? Super secreta? Aqui. Ui! Mas eu acho que se matar eles, vai liberar aquele negócio de poder comprar as pedras de forja lá na... na Rondetable. Então eu vou fazer isso agora. Mas isso aqui é igual Dark Souls 2 também. Aquela caverna lá do... Pronto ele pra aquela aranha. Medonha. Tá ligado? Momento Cristalins. Três... Cristalins ao mesmo tempo. Tô sendo alvejado por tiros. Opa, acalmou. Tô na posição horrível. Gurises ataque. Nossa! O outro veio no... No gosto pra esse Medivin. Ele bugou um pouquinho. Ai! Ai! O foda quando ele não tá com a... A postura quebrada nenhuma vez. Ele... Tô não consegue cancelar nenhum ataque dele. Ele tem o Poise Eterno. Aí, tomou eles. Ah, é o mesmo que ficou vivo antes ainda. É o Guerreirinho. Aí, já era. Agora ele morre. Agora é vapo. R1 de vilão, tá ligado? R1 de bandido. Se liga. Yes! Eles não droparam o negócio que eu achei que eles iam dropar. Sou muito feliz na minha vida. Rufando os crias. Bebendo aqui o negócio. Eu vou puxar o gelinho. Puxei o cavalo sem querer. Foi mal aí, jogo. Eu tava... Me enganei no... Nossa! Por que que esse aqui é tão mais... Tão mais fraco que aquele outro que a gente enfrentou aqui em Kaid? Meu Deus do céu! A diferença de... De nível. Vá pro Moments. Ah, não morreu ainda, irmão? Nossa, os meus amiguinhos tudo morrendo, tadinhos. Ai! Já era, já era. Quem vai vencer? Obviamente o Cria, né? Ah, toma. Aqui tem uma catacumba depois desse boss. Aqui, ó. Dá pra dar ele aqui. Nessa catacumba aqui tem uma coisa muito especial que eu quero tentar mostrar. Muito especial e divertido. Se liga na segredice gigatonística. Ó, vou tacar isso aqui no Caba. E o Caba vai pifar, beleza? O Caba pifou. O que que ele vai fazer? Ele vai atacar o amigo dele. É... Eu tenho que tirar os dois pra eles se atacarem. Eu sei que tem como fazer ele se atacar. Não tá funcionando o segredo gigatônico, gente. Ali, ó. Eles tão se batendo agora. Agora deu certo. Ah, deixa os caras brigando aí entre eles, né, mano? Uou! 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 Games.com No momento o dragão azaração. Olha o dragão divertido. Venenoso. Ah! Ele foi congelado já, hein? Olha. O gelinho tá em dia. Nossa, o bleed já apocou também. Essa nevoa aí. Gente, só se afasta, né? Outro gelinho focando na cabeça. Nossa! E pegou com gosto, hein? Ai, veneno! Nossa, outro dragão bugadão, será? Será que é isso? Mais uma vez? Será que eu tenho o talento natural de bugar jogos? Mano, ele tá atravessando a parede. Que coisa linda, hein? FromSoft. O dragão sumiu. Morreu? Aê, nice. Tá, foi mais fácil do que eu tava esperando. Eu achei que ia ser mais complicado esse buzz aqui. Olha lá o arrombadão. Arrombadinho de mamãe. Ah, eu trouxe o amiguinho dele junto. Fudeu, hein? Eles tão se batendo? Exploit novo? Nossa, já era, hein, rapaziada? O novo exploit do Welding Ring. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Novo exploit. 2019. Que que foi isso? O extravou no lance e eu vou matar ele aqui. Mano. Esse tipo de coisa só é possível no jogo da FromSoft, mano. Olha que coisa mais ridícula. É meio ridículo matar o boss assim, mas é uma vibe ao mesmo tempo, né? Imagina ele dar um pulão e me mata. Eita, calma. Isso é perigoso. Ah, eu acho que falhou, hein? Ixi. Calma aí que o boss... O boss tá muito perto agora. Calma aí, ele tem que se afastar um pouco de mim. Cadê ele? Mano, tem uns caras atirando coisa aqui. Ah, eu usei o Estus errado. Que que é isso? O único perigo desse boss real é um ataque que ele tem. Que ele taca tipo um monte de... Umas penas bizarronas, tá ligado? Esse é o ataque perigoso dele. Uau. Aí, ó. Quem diria... Quem diria que o verdadeiro exploit ia enfrentar o boss na moral? Let's go. Boss repetido, número 99. Uh! Uh! Boss repetido, número 69, morto. Primeiramente, chamar os meus crias, meus amiguinhos. Dar o Gondelval em todo mundo. Beber... Meu bagulhão. Já vou puxar o Gelinho aqui. O Grelinho online. Ah, ele tomou. Puxar o foguinho. Dos crias. Let's go. Ah, ele teve um ataque no meio do... Pulinho. Ah, não. Não, vou tomar esse cara de um ranço. Ah. Meu Deus do céu. Essa explosão dele é... Mega cabulosa. Cortes, hein? Puta que pariu. E o bleed não vem não, fiote? Nossa, ele vacilou, hein? Ele vacilou total aqui. Ele vacilou muito. Eu acho que tá na hora de ir pro Radan, né? Vão ter outros ainda, mas eu acho que chegou o momento Radan. Vocês querem fazer uma aposta no chat aí? De que eu consigo matar o Radan em menos de cinco tentativas? Ai, tá. Começamos mal. Desculpa quem confiou aí, mas a gente começou mal pra caralho. Meu cavalo morreu, aparentemente. Agora vai. Ah, não posso chamar os meus cabinhos nessa luta, né? Alguém morreu já, hein? Vambora. Bora, Radanzinho. Hum, o dano tá bom, hein? Aí, 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 aí. Radan, dan, dan, dan. Fica parado, irmão. Meu Deus do céu. Desataque do Radan é sempre uma coisa excepcionalmente curta. Fica parado, porra. Não, não. Para quieto. Ih, saiu voando. E saber onde é que ele vem agora? Ixi. Nossa. Não, não, eu fiz errado. Ah, meu Deus do céu. Não, para de... Ah, eu não troquei de arma. Ah, que burrice. Radan jogos. Tá, não vai ser dessa vez, tá? Mas vai ser na próxima. Essa aqui eu fiz muita coisa errada, tá ligado? O jeito que se arrombar, se é correndo... Ai! Fudeu. Nossa, o cavalo me salvou. O cavalo é o melhor amigo do homem. O frost, o frost maligno. Ah, não deu. Fica paradinho aí. O bleed veio, hein? O bleed malicioso. E o frost veio também. Mas o mago é implacável. Ah, mano, errei o frost. Foda-se, foda-se, foda-se. Iiii! Ai! Radan é sempre muitas emoções, mano. Aqui dá para já fazer um outro boss dessa parte aqui. Tem uma... Tem uma catacumba aqui. Vamos, crias. Atenção e azaração, hein? Muita atenção e azaração. Tá, o frost já comeu. Frostbite. Ah, eu levei o ataque. Por pura nubagem. Poderia ter esperado um pouquinho mais para rolar. Vamos, gurizada. Vamos para cima do... Do bicho maligno. Ai. Como é que eu errei isso? Ai, fodeu. Pera aí. Ah, não. Ele não cancelou o negócio. Ah, mano. Puta que pariu. Acho que eu estou meio fodido, na real. Ah, ele está me fazendo tomar a Scarlet. Iiii. Foda-se. Scarlet, foda-se. Scarlet, foda-se. Morre. Fodeu demais. Nossa. Faltou um hit, mano. Aê. Agora é vapo, né? Tem como. Uhul. Espero que eu libere o boss agora. O boss que tinha aqui. Só para eu levar porrada de boss extra. Vamos lá. Puxamos crias. Cura. Buffo os cria. Escapa do cara. Ajuda os cria. Sem maldade. Sem maldade. Só amor no coração. Qual é a cria? Finaliza aí que eu vou brigar com outro carro. Nossa. Por que esses Crucible Knights sempre são tão fortes, mano? Tem uma coisa que eu não entendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, minha vida foi consumida. Por que esse cara é tão forte, mano? Vapo. Vapototales.com.br. Uf. Tá maluco. Aquela sessãozinha de parkour dos crios, tá ligado? Viu essa parte cabulosamente bunda de fazer? Mas vamos lá, né? Tentar não morrer nenhuma vezinha. Ai. Meu Deus, a drink. Vai, 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 vai. Tem que cair aqui mesmo, na moral. Nossa senhora. Nossa senhora. O que? Tá bom, né? Não vou reclamar, deu certo. Aqui, acho que tem que fazer outra queda cabulosa. Até onde eu me lembro. O nome é aqui. Essa parte é tão... Eu já fiz umas três ou quatro vezes essa parte, eu sempre esqueço. Vou cair em cima do pau aqui, hein? Se liga. Acho que não era pra fazer desse jeito. Pera, será que eu tenho que cair aqui? Seja o que Deus quiser. Games.com.br Era isso mesmo. Momento boss cabulosão, né? Isso aqui não tem muito o que dizer. Só que ele é fodido. Vamos lá, meus manos. Ah, não. Eles estão brigando com o cara na porta. Em vez de brigar com o boss... Ah, ele tem muita vida, né? Como sempre. Ai, meu Deus. Nossa. De novo. Agora eu levei o bagulho. O bom desse inimigo é que ele toma bleed. É a única coisa boa dele. Sobre ele. Porque todo o resto é complicado. Boss demoníaco bizarro, mano. Ai, 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 ai. Ai, não. Eu tava... Ah, fodeu. Eu morri. Nossa, morri demais. Ai. Que? Ah, não. Ai. Desvia. Nem fodendo. Ai, ai, ai. Olha que lindo a gente atacando juntos. A pena que o ataque dele é mais forte que o meu. Nossa senhora. Vem pra cima do meu gelo. Aí, nice. Ai, não. Como é que ele não congelou? O quê? E o bleed vem? Dá bleed nessa bucetona. Ai. Que frase estranha. Ai. Nice. Ah, meu Deus do céu. Ai, esse boi é meio difícil. Nossa, essa caverna aqui é uma das piorzinhas, viu? Na moral, na moral, Miyazaki fez... Essa daqui ele conseguiu fazer a pior caverna do jogo. Inteiro. Vou tirar os cabas aqui pra me ajudar. Não vou conseguir buffar os cabas. Ai. Tomei veneno. Deixa eu atacar eles logo. E parar de... Tomar dano necessário. Me ajuda, gurizada. Nossa, ele tá tancando tudo. Que isso? Tá, tomou. Os guris estão batendo no boss. Oxi, xixi, xixi. Que isso, mano? Que ataque é esse? Ai. Bala, bala, bala. Ah, aqui é um mago cabuloso. Esse aqui é... Esse aqui é cabuloso. Apenas cabuloso. Tudo que eu posso dizer sobre esse inimigo é que ele é cabuloso. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas eu acho que eu... Minhas katanas são mais cabulosas que ele, coitadinho. Onde é que é a entrada aqui mesmo? Tem uma entradinha aqui. Aqui. Será que dá tempo de eu chamar os crias? Antes dos cabas me matar? Acho que dá tempo. Bora, crias. Olha o gelinho. Nossa, o gelinho pegou com gosto. Vapo. Olha o gelinho. Tropinha. Eu e a tropinha matando os cabeçudos. Uhul. Tá ouvindo esse PG quando eu tava desenhando foi vibes. Esse PG é muito bom pra fazer exercício físico, mano. Eu faço esteira ouvindo esse PG e ter uma vibe. Ixi. Já cheguei no boss já. Vamos, crias. Contra todas as chances. Meu Deus do céu. Será que eu tanco esse dragão aqui? Não faço ideia da vida que ele tem. Ah, tá. Suave. Ô, meu piru, ela caiu. Ops. Calma aí, calma aí que esse boss era pra ser mais fácil. Ah, eu vou morrer, né? Colei o D-Ring. Ó, uma rabadinha. Nice, fiote. Ó, o bleed veio. Uma vez na vida. Vapo. Aê. Nice. Ah, eu vou ter que tentar aquele cara, né? Vou ter que tentar aquele cara. Que eu e o Vitor a gente levou três dias pra matar esse boss. Três dias inteiros. Quarenta e nove horas, né? Que é o tempo de três dias. O boss mais difícil do Elden Ring. Ô, gelinho. Ô, gelinho maligno. Imagina. Mas eu lembro o moveset dele, mais ou menos. Tá ligado? Então vai ser um desafio pro gamer. Esse ataque eu sei desviar. Meu Deus do céu. Não tá pegando os ataques inteiros dele. Nele. Não dele. Nossa, essa rank tá meio cursed. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tava... Eu tava... É... Aquecendo. Tava aquecendo. Mano, ele tá andando no gelinho e não tá tomando mesmo. Que sacanagem. Ui. Sério? Que o Kaba não vai nem tomar um stunzinho? Qual é o problema com esse boss? Que ele não cai por nada nesse mundo. Ah, um peidão na... Na sincronia do ataque do boss. Tanta falta de sacanagem, meu. O Pelanzi. Ah, qual é? Qual é, Pelanzi? Ué. Beleza, então. Não vou reclamar, né? Que a hitbox do jogo só não quis me acertar ali. Ah, mano. Olha esse Kaba indo lá pra puta que pariu. Sai daí, misógino. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, não. Espadinha não. Calmou. Calmou. Ai, ai, ai. Calmou. Ai, nice. Uf. Aqui temos um boss. Cabuloso. Na real, são dois. Eu vou vir no stealth, hein. No stealth com o gelinho. Geladinho. Memes. Olha a vida desse Kaba. Mas eu tô com os Krias. E os Krias não vão me abandonar nunca. Help me, Krias. Meu Deus. Eu vou morrer. Mas eu tô com meus Krias... Do WhatsApp. Meu Deus. Que dano é esse? É valo. É valo total. Toma. Caralho. Só vai faltar aquele boss lá. Ai, como a vida é triste. Alguém falou a última vez que eu enfrentei esse boss... Que lutar com ele de perto é mais negócio do que lutar com ele de longe. Mas aí ele tem que me deixar chegar perto também, né? Tem isso aí. Bora. Rolar pra frente funciona mesmo. Não nesse ataque. Tá. Temos chance. Temos chance. Calma. O que, mano? Por que que... Ah, é bucetão. Alienígena. Nossa senhora. Ah, fodeu total. Bom, não tem jeito de matar ele. A não ser... O queijão. O queijo suíço supremo. Calmo. Ah, é mais um, mais um. Não, não foi mais um. Ah, nem fodendo. Nossa, 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 nossa. Morre, 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 morre. Puta de pariu, viu? Kylie chegou ao fim assim. E agora a gente vai fazer a parte inferior das inferioridades. Nossa, o boss mais cabuloso. Do Elden Ring. Deixa eu botar os cabinhos. Ih, eu deixei ele com arco? Já era. Vamos ver. Vamos ver como é que ele sai contra os guri. Vamos ter que assistir isso. Enquanto eu equipo aqui minhas armas de volta. É uma legião de guri. É, mano. Os guri estão por tudo. Olha que ridículo esse jogo. O bullying é real, né? Para quieto. Uhul. Que difícil essa luta. Aqui está o maior tesouro desse jogo. O super tesouro magnífico. Uou. E tem pica. Agora a gente tem que matar o boss... Viadão. A gente já matou um desses aqui. E foi meio difícil. Espero que esse aqui seja mais tranquilo. Viado não. Acho que é alça isso daqui. Não tem diferença. Acho que entre viado e alça. O único porém desse boss aqui é que ele tem a chance de se curar no meio da luta. Mas o dano está bem consistente. Ah, ele está fazendo. Puta que pariu. Olha que filha da puta. Para. Meu Deus do céu. O que é isso? Já está aqui cabulosão. Ai. Ah, váfulo demais, né? Não teve jeito. Eu sei que tem esse cabo aqui que é cabuloso. Eu vou roxar. Eu não estou a fim de brigar com ele. Mas e se o item que tem atrás dele for bom, né? Aí que está. Ah. Ah, eu não acredito que eu morri do mesmo jeito de novo. Vamos fazer a mesma cagada de novo. Vou tentar morrer de outro jeito, cara. Você vê que o item não vai valer a pena? Nossa, eu sabia. Eu sabia que não ia valer nem um pouco a pena. Vai tomar no cu. Eu adoro esta arena. Olha lá. Olha lá o milhante me esperando. Carinha na Free Fire. The Game. Já estou craque em matar a Gargoyla nesse jogo, né? Quem viu antes sabe o que eu estou falando. Ah, apertei o bolinho e não foi, mano. Ih, meu sumo. Está lá no meio dos cabos, loucão. O que? Suave, suave. Eu que não vou reclamar, mano. A minha vida. Falta só mais um. Espero que ele não mate o meu humano. Vai, 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 vai. Não. Eu estou sem cura. Meu Deus. O sonho não vai acabar. Vai. Ih. Você está com uma cara de que vai dar bosta. Aí, aí. Não. Ah, mano. Sai, 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 sai. Morri. Ainda não. Agora eu morri. Ainda não. Agora eu morri. Agora eu morri por poison. Mas o boss morreu. Ele vai ser enterrado embaixo da asa do boss. É, vai ser exatamente isso. Tá, essa parte é para depois, né? Porque essa área é... Não vou conseguir fazer os boss que tem nela agora. E agora... Vou fazer autos pela toa agora. É isso que eu vou fazer. Aqui em autos tem... Tem duas partes que dá para considerar, né? Aqui é monte gemidão. E... A parte toda de autos aqui também. A gente vai ignorar também. Por enquanto, né? Depois a gente vai lutar com eles. O que importa aqui é a bonfire. Morri... Caneta azul... Alastor refere-se a um número de pessoas e conceitos da mitologia grega. Alastor era um demôn. A noite era a personificação da punição contra os descendentes daqueles que cometeram crimes contra a família. Era companheiro das eríneas, as vingativas demônios. E vivia junto delas no reino dos mortos. Uau! É muita curiosidade geek sobre o Império Romano. Meu Deus! Muita curiosidade... Curiosidade greek. É muito greek isso, cara. Tem aquele termai romai. Já ouviu falar? É um mangá. Ó, mas tem um boys falando sobre coisas nerds. Por que eu chuparei meu próprio pau se eu posso chupar o pau de outra pessoa? Verdade. Eu ia dizer o contrário, França. Ah! Então é fake isso que ele disse. É, né? Esse teu roll ali foi horroroso. Eu só quero te falar isso com um delay agora, que eu tava olhando a live. O bicho já tacou pra frente. Eu tô te filmando a tela, tu sabe, né? Não, eu sei, mas eu... Qualquer um modo, teu roll ali não foi bom, não, cara. E ele entrou naquilo que a gente tava falando. Sobre... O que tu comentou de... Ah, eu dou roll pra fora do boss, hein? É, falta de costume. O boss atacou um ataque long range, esticado pra frente, e tu deu um roll seguindo a mesma exata linha do ataque dele. Tipo, se não fosse Elden Ring, tu tinha levado feio ali, mas... Exatamente, Elden Ring é um jogo pra bebês, né, mano? Mais um boss reciclado aqui. Pô, nunca vi esse cara antes, mano. Não? Nunca vi esse cara antes. Esse cara é novidade aí no game. Graças a Deus. Que isso, Luzinga! Valeu! Ô, mano, tu viu que agora tão começando com uma nova vibe, que é te chamar de Vine? Vi. Que que é escrito Vine? Eu sou o Vine Salsa do Brasil, mano. Sabe o que é engraçado? Sabe quem mais tem o apelido de Vito? Hã? Vito Forleone, né? O Robin Lada. O outro cara que tinha também, o Dom Vito, parente do Ban Marger. Caralho! Inclusive, na época, a primeira vez que me falaram Vito pra mim, eu não curti. Caralho! Foi uma amiga minha, a Mariana alguma coisa. Que era amiga de um amigo meu, e aí a gente se tornou meu amigo assim. E ela meteu um Vito Palmito. Nossa! E na época eu fiquei, porra, só pra rimar, hein? Que merda, forçou, hein, meu irmão? Cara, o apelido de Vinicius é... Tu sabe como chato é, porque ele é óbvio, é Vini. Acabou, tá ligado? Não existe... Não dá pra alguém meter um... Vim... Lada de Deus. Vim... Ai, tocou o peidão bem na hora que eu falei isso. Obrigado pelo Gift Sub aí, Tuliozinho. Valeu, Tulio. Aí, matei o boss. Caralho, mais Akendas. E esse boss aqui, que tu adora? Que eu sei que tu gosta desse. Sou mais Akendas. Do que esse boss aí. Entre Akendas e esse boss aí, sou mais ela. Akendas é do Finis e Ferb? Do Finis e Ferb, cara. Pode crer, pode crer. Aquela lá, eu fazia umas merda e nem escondia da minha mãe. Tá ligado? São três meses de férias. Tá ligado? Eu passo metendo. Na minha irmã. Tirando a sua virgindade. Não faz... Ah, eu não posso falar essa merda. Uma alma tronca gigante demais. E chapar o globo na banheira. E chapar o globo na banheira. Criar um maremoto com o grande do peitão. E inundar a corte da minha irmã. De gozo. Posar no seu rosto. Engravidado. A gente não ia falar meu malvado favorito. Drama total, rule 34. Cara, eu sempre quando eu tô matando o boss, é a parte que eu vou ter que botar no vídeo. O time é sempre perfeito. Por que esse cara bater ali? Será que ele consegue? Cara, só trair na tocha. Tenta, vai. Como é que eu faço ele bater com a tocha? Ah, quase fiz ele bater. Aê! Yes! Caralho! Games. Essa vai pro vídeo. Nossa, esse cara aqui dá pra fazer um negocinho, hein? Vou fazer um negocinho com ele, Vitor. Ih. Lá ele, então. Tu é o bonzão da parada, é isso? Tu é o fodão demais. Façam que nem o Vini, não soneguem impostos. Tá chegando o imposto de renda e façam. Láion. Eu tenho uma história com uma Camila, mas eu acho que não é prudente. Vó, Camila! Não. Nem um pouco. Mas virou uma piada interna entre os meus amigos, que basicamente o bordão era falar pra mim assim, não Vinícius. Os meus amigos mandavam essa pra mim. Agora ficou mais bizarro. Ficou essa entonação. Agora ficou mais bizarro ainda. O cara, eu acho que é uma história não muito prudente. E a história, não Vinícius. Que isso, cara? Foi tipo esse contexto aí. E aí eu falei pra rapaziada e eu contei a parte do não Vinícius. Aí todo mundo começou a me zoar. Aí todo mundo metia do nada, assim, não Vinícius. Aí todo mundo metia do nada. Me tiraram de putinha do grupo. Ai, bons tempos, cara. Eita, nossa, esse boy foi tão difícil outras vezes, agora ele só é um merdão. Foda-se. Fala, fala antes de matar. Foda-se, foda-se esse jogo ridículo. Agora eu sou o fodão. Eu acerto buracos errados, me chame de Vinícius. Eu cheguei e disse pra ela que eu era um maioral e ela falou, o que eu tenho a ver com isso? Eu errei o buraco e ela falou, não, Vinícius. Caralho, gostei, gostei. Brusei com uma putinha chamada Isabel. Ela falou, não, Samuel. E se falou. Essa mina teve uma outra história também. Foi tipo, eu não lembro o que foi, mano. Eu acho que tipo, a gente ia meio que ter um date. A gente ficou um tempo, assim, tipo uns meses. E aí meio que eu esqueci e fui fazer outra coisa, sei lá. Aí um amigo meu foi tipo, amenizar as coisas pra mim, né. Foi tipo, falar com ela e tal. E aí, mano, ele inventou que um parente meu tinha morrido. Uou! Que eu tava muito sede pra ir num negócio e tal. Acabei não indo, não sei o que. Não, tu não é a Camila, a Camil. Não. Isso. Não é a Camila. É, não. Ô, Camil, ele falou milionária, não pobre fudida. É, não. Tem isso aí também, né. Qual é, a Camila merece esses xingamentos. Ô, Marcos, tu quer beber na tetona da Camil? Tu quer te banhar na teta da leitoa? Qual é, irmão? Oi. Eu tô num boss aqui. Vamos tentar deixar essa parte pro vídeo legal. Parte legal pro vídeo, galera. A gente não tá falando sobre mamilos de ninguém. É. Bum! Bum! A pera, tô no tempo errado aqui. O cara tá matando o boss. Eu tava vendo o início da batalha. Que foda. Bum! Vou bater as botas aqui nesse cara de minhoca. Esse aqui eu acho que é um dos pior boys pra mim do All in Ring. Ele é ridículo e nojento. Que perigo. Não, acho que não vai virar vídeo, não. Vai. Não tudo, né. Só as partes de boss, tá ligado? Quando a gente estiver matando um boss, aí provavelmente vocês tão ouvindo o que a gente tá falando. É. O resto do tempo, vocês não tão ouvindo nada sobre os negócios de vomitar em mina. O Vinny falando que vomitou nos pés de uma guria, vocês não tão ouvindo, tá ligado? É, vocês não tão ouvindo. Ah, não. Não, foi no boss. O melhor é depois do vídeo. Tem umas partidas falando da Camille no meio do boss. E quem é Camille, tá ligado? Ah, eu acho que isso adiciona, tá ligado? Ah, adiciona pra galera vir ver a live depois, né. Exatamente. Inclusive, ó, galera, agora você deve estar se perguntando aí no vídeo. Que caralho foi isso que aconteceu? O que que eles tão falando? Porra, compareça na porra da live. Nossa. Ah, não sei o que, sei o que lá. Cala a boca, porra. Entra na live aí. Que eu tô vendo que, porra, o vídeo vai pegar o quê? 5k. Vai que pega um monte de k. Porra, por que que esses k não tão tudo aqui? Caralho. Por que que esses caralho não tão aqui? Esse boss aí é muito irado. Homens Cristal, tá ligado? Do game Alden Ring. Esse boss é famoso porque tem que quebrar a pose dele, né. Quebra a minha pose, me deixa sem graça. Não sei o que, anjos da guarda. Esqueci a porra da minha música. Olha, quebrou a pose dele, já... Hummm. Tá ligado? Aquela socada gostosa que a gente gosta de ver aqui em casa. Opa, cuidou com o Beyblade. Jogaço o Beyblade Play 1. Nossa. Nunca aprendi a jogar. Horrível de aprender. Vamos lá, já ativou a Fera Beat. A Fera Puta, né, do inglês. Aham. É Fera Beat, mano? Cara, é um negócio assim, ó, atacou. Eu não sei por que eu tenho uma imagem da Fera Beat e Osama Bin Laden. Eu não sei o que existe. Alguém pode me ajudar? Por que que é o boss aqui mesmo? Ah, tá. O Lorde do carro. Eu não entendo, cara, esses malucos que tem petito em pé. Mas deve ser uma vida boa, mano. Acho que não. Cara, eu acho que sim, sabe por quê? O cara tem feitiço em pé, cara. Ai, mano. Que erro. O que puxou o assunto, cara. Faz um boss abatido. Mas tá aí uma boa coisa pra SPG, né? A gente nunca fala de vômito, mano. Como é possível? Acho que a gente nunca citou vômito em nada. Nada que a gente fez. Vômito não é tão engraçado que nem cocô, mano. Imagina, eu sou o vômitron. Vômito que come vômito. Isso é engraçado. É engraçado. Eu não vejo tetas como uma arma de persuasão. Olha, eu não vejo tetas, mas eu gostaria. Let's go. Eu tenho fetiche em mulher, mano. Eu não. Fetiche em homem. Fala assim, meu quarto? Não, isso daqui é o açougue do Zé. Prazer, Zé. Açougue do Zé. Aí eu saio abatendo, tá ligado? Que a gente abate no açougue. E o corte da carne é o quê? Maminha. Uhum. Piranha. E as velhas é o quê? Fraldinha. Cagadinha. Velhinha. Cagadinha. Flexing é quando tu tá te mostrando, tá ligado? Ah, tá. Um flexing fake seria dizer é o namora Camille, tá ligado? Ah, sim. Aí seria, porra, que flexing merda, tá ligado? Ah, entendi. Muito bom. Nossa. Um flexing seria eu sou namorado do Vini, tá ligado? Pô, isso aí seria flexing, porque outras pessoas gostariam de estar nesse lugar, tá ligado? Isso é bem gay da tua parte. Não sejam que nem o Vini, tá ligado? O Vini é um cara que ele não vende a alma em troca de dinheiro. É verdade. Mas ele podia estar bem zão de grana agora se ele vendesse. Principalmente esse capo dele. Ah, não. Olha isso aqui. Isso aqui ele desvaloriza. Tá, não. Mas deve ser facinho. Por que eu tenho que enfrentar dois Crucible Knight junto? Cara, tu só tem um Estus? Que porra é essa, Vini? É que eu gastei tudo no meio do caminho. Nossa, esses Crucible Knight tão fortes, hein? A minha só joga LoL e qualquer jogo de estúpido. Impersona. Choco de estúpido. Que pesado. Vitor, uma vez eu fiz um Pokémon seu e o menu era um pau adentrando seu bumbum. Mas tem um erro de colisão que ele ficava mentendo em ti. Mentendo. Kurama, tu me preocupa, cara. Eu vou rezar por ti hoje de noite. É, Kurama. Tá precisando de uma reza brava. Aí, nice. Tá, mas pior que eu sou tal Vinícius. Barque, o louco, foi tentar meter na Camila e ela mandou um não, Vinícius. É de não em não, Vinícius. Já fica sem a China véia. Tá ligado. Mas a Malice que vem pra bem, né? Depois ela namorou um amigo meu. E é o de boa na vida, tá ligado? Caralho. De boa não, porque tu era porra louco, mas... Ah não, mas eu tava suave. Tu era borracho e louco. Nossa, que um tete me mata. E eu te esperarei. Nossa. Borracho e louco. Melhor disso é que eu não ouço essa música. Há uns 30 anos. Essa música não tem 30 anos. O pior de tudo é que toda vez que eu escuto essa música, a gente tá bela, tá ligado? Não é porque eu quero, é porque... Nossa, eu não escuto essa música nunca, por razão nenhuma. Ela me veio na mente. Eu cantei, descobri que tu detesta ela e desde então ela vem na minha cabeça e eu nunca paro pra ouvir. Nunca. Ah, esse daí vai ser amassado, triturado. Eu nem precisava ter sumonado o meu cria. Não, foi só de palhaçada. Foi só pela diversão. O Jack Shelley é foda, né? Um filme dele, um que ele passa no meio de uma coisa muito estreita, tá ligado? Tem da escada, mano. Tá ligado aquela cena? Eu acho que é de algum dos horas do rush, se pá, não sei. Não, mas é um que ele passa, tipo, tá ligado aqueles negócios de lotérica? Que tu passa o dinheiro pra mulher da lotérica. É então, mas tipo, isso não me assusta por causa desse daí da escada que eu tô te falando. Tem um que a coreografia é muito boa. Tipo, ele puxa uma escada e ele, tipo, escada leather mesmo, tá ligado? E aí ele fica lutando contra o cara, usando a escada, empurrando a escada contra o cara, batendo com a escada nele. Aí do nada ele pula entre os andares da escada, sem explicar, entre os espaços. E é uma loucura, mano. Nossa. O cara é muito bom, mano. Assim, não como pessoa, né? É, não. Como... Stunt Master. E esse boss amassado. Mais uma vez. Evite nem tomar banho. Puta, pior que eu acho que esse pau já não tomei banho mesmo, hein? Não lembro agora se ele esmaiou ou não. É foda. Como é que tu quer que eu deixe no vídeo que tu não tomou banho? Ah, pode deixar. Tipo, eu acho que hoje eu não tomei, mano. Ó, o negócio desse boss é o seguinte. É o Leonine Miss Bigotem, né? Meu Deus. Nome engraçadão. Nesse caso ele é o Miss Bigotem Warrior, né? Ai, vamos diferenciar. Ah, já era. Foi amassado. Meu Deus do ano. Enquanto eu explicava, nem deu pra explicar nada. Esse daí é um dos... Tá morto também, foda-se. É mano mini. Eu me divirto com creme de leite, mano. Dá até pra dizer que eu gosto de rir nada, mano. Eu vou ficar em silêncio enquanto eu mato esse boss pra tu pensar nas tuas atitudes. Quem não curte uma cega. Rapaziada, cega é gostosa. Vamos conversar sobre isso. Ah, é. Tá no meio do bosta. Agora que eu entendi o que tava aqui. Uma coisa que vai pingar na Camil é um... Um espermatozoide direto no útero. Pingar ácido na cabeça dela. Mano, tu recebeu o maior pix do comedor de strume, mano. Obrigado, comedor de strume. Ai, 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 ai. Não sou a vida de ninguém, sai. Toma no cu. Ó, Vini. Esse boss é simples. Não tô nem vendo ele. É, quando eu conseguir enxergar ele vai ficar fácil. Eu devia ter comprado a tocha. Eu não lembro desse boss. Ah, tá. Lembrei. Agora que ele apareceu. A tocha ou brocha, né? É o que dizem. Tem aquela tocha específica pra ver esse mano aqui. Bala. Uau. Agora o vídeo. Não tem mais o Vito? Será que eu faço uma transição aqui? Acho que eu matei mais um boss, né? Só assim mesmo. Aqui é pra ter um boss bem estúpido. Igual todos eu tenho em mim. Olha, o cara sai da dentro da menstruação. Que lindo. O quê? Mano, desde quando o boss pode dar parry nesse jogo? O que é isso? O que é isso, Elden Ring? Eu nem sabia que isso existia nesse jogo. Pronto. Olha o dragão. Divertido. Nossa, eu tinha que ter upado meus negócios. Não tem nada. Pô, porque ele tá aí com pouca vida. Pô, eu gosto de enfrentar dragão nesse jogo. O problema é que eles são meio fortinhos, assim. Mas, tipo... Acho que se não fosse pra ser forte também, né? Não seria um dragão. Ninguém imagina um dragão fraco. Ai, eu vou morrer. Vou ou não? Quero ou não? Nice. Olha, mais um desses boys aqui. Qual foi, FromSoft? Tava... O orçamento tava abaixo? Acho que não, hein? Oh, shit. Acho que eu... Não posso ficar zoando assim também, né? Bazinga gelada. Caralho. Gelinho instantâneo. Bazinga. Já é. Esse boys aqui é pra ser de boa. Eu já enfrentei um desses. Só que ele tava lá na... Como é que é o nome do lugar? Um daqueles... Aqueles evergale lá. Esqueci. Como é que traduziria isso pra português? Mas é uma jaula bizarra com o inimigo. Por que que o meu mímico não tá me ajudando? Hello, mímico. Ô, bundão. Olha só que legal. Ah, mímico OP no other ring. Aí o bicho fica fazendo o quê? Fica andando assim, ó. Encarando a porta. Mano. O que que tá acontecendo? Alô? Campeão. Beleza, então, né? Ele vai morrer pro boys antes de agrar nele. Ah, finalmente, hein? Porra. Salsicha vegana parece uma forma de dizer que alguém é gay. Tipo, essa salsicha é vegana. Essa qualquer fanta. Essa salsicha é vegana. Pode adquirir, Brian. Entendi, entendi. Ah, aqui a gente vai ter um encontro com o velho conhecido. A gente só enfrentou quatro versões do mesmo inimigo, só. Nossa, que jogo legal. Por que que esse boys nunca é fãs? Os caras não querem ver um vídeo pra ficar pensando sobre... É... Porra, minha namorada é vegetariana e agora eu vou me matar? Os caras querem... Pô, os caras querem entretenimento, né? E eu tô falando isso enquanto eu tô matando boys. Ou seja, isso vai pro YouTube. Entretenimento. O cara é pra ter um boys tipo aqui assim. Um pássaro bizarro da noite. Pássaro bizarro da noite. Tipo, aqui assim. Agrou ele. Cadê? Cadê o arrombado? Ai. Porra, e essas cabeças de piroca no chão, hein? Que isso? Calma, misógino. Ah, não consegui acertar o gelinho. Não sei se eu tô com um bias no... Tipo, um bias negativo, no caso. De, tipo assim, achar o Undering é uma bosta porque eu tô tendo que matar... 165 boys. É... Mas porra... Por que que tem tanto... Tanta coisa repetida? Eu tô começando a ficar de cara? Isso é um... Vamos mandar um salve pro Miyazaki aqui, ó. Salve, Miyazaki. Próximo jogo, bota menos boys. Será que dá pra cair aqui? Claro que dava, né? Vamos lá. Ali, ó. Porra. E esse esgoto... O esgoto vai ficar pra depois da... Depois que eu tacar fogo na árvore. Que é mais fácil de acessar. Essa parte aqui sempre parece que eu tô indo errado, mas eu tô sempre certo. Ah, aqui temos um boys, hein? Um boys mega divertido. Uhul! I like. Nossa, eu tô... Eu tô com dano bom, hein? Assim, valeu a pena matar todos os boys. Porque... Eu tô forte. Valeu a pena... No quesito tempo de vida, não. Mas assim... Tô fortinho. Olha isso. A velocidade que foi. Eu tinha um boys nessa área. E aí, depois disso, a gente vai tentar fazer o resto da quest da arranha. Eu vou chamar o meu cupinchazão aqui. Nossa, eu morrendo. Só porque eu quis ignorar cutscene. Espero que essa minha build aqui tá cheia de buff que eu posso dar no personagem. Eu esqueço de usar tudo, mano. Eu, literal, esqueço de usar tudo. Nossa, assim... Meu Deus, o dano dos gurizão. Ah, achei que conseguia matar ele. Ai, 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 ai. Para de me explodir. Mano, que absurdo. Que absurdo o dano. Meu Deus, foi muito rápido. Acho que foi a vez que eu matei ele mais rápido. Agora a gente vem aqui. Vai zerar o jogo. Aí o jogo fala. Não, você não pode zerar o jogo agora. Aí a mulher vai vir te falar um monte de coisa. E o que? Que não sei o que? Não, não, não. Que não sei o que? E não sei o que lá e tal. E não sei o que? Aqui. Aqui que é o lugar que eu queria chegar. Aqui tem um boss que eu não fiz ainda também. Eu vou falar com a run pra não esquecer de falar com ela depois. Ó, essa run já tá com 18 horas. Então não tá sendo tão demorado assim que eu tava pensando. Já é algo. Eu fiz caí lead antes de tudo também. Aí isso ajudou a ficar fortinho. Eu vou morrer com uma formiga. Obviamente. Ah, o death poke aquele. Eu tô ligado nesse... Nessa arma aí. Mas o negócio dos guri é... Eu ia dizer lasanha. Em vez de falar o chigatano, mano. Eu acho que hoje é um bom dia pra fazer live. O negócio é lasanha, pô. Crianças preferem Dex ou Strength. Mas só os guris sabem que lasanha é melhor. Tá aí, né? A build de lasanha é a superior. Esse daqui é um dos meus boss favoritos da The Ring. É... Eu já enfrentei outro desses em algum lugar. Mas essa versão aqui eu acho a mais irada por causa desse cenário aqui. Tá como vem? Como vem o fiotão? Ai, cadê? Ai! Bora. Meu dano tá meio roubado pra essa parte aqui. Vamos ignorar isso. Eu tô fazendo essa parte muito cedo. Muito tarde, aliás. Já era. Será que era assim que o Miyazaki queria que jogasse esse jogo? Tipo, ah, faz todos os boys. Porque se tu fazia todos os boys, tu vai ficar forte. Será que é isso? Será que essa é a ideia do Miyazaki? Sempre foi essa? Não pode ser. Porque ele fez o jogo pra tu jogar ele inteiro. Nossa, eu gosto dessa cidade aqui, ó. Uau! Eu já falei alguma vez na live do meu amigo que sempre falava que gostava de pênis cogumelar, né? Ele falava, pô, pênis cogumelar é o melhor, não sei o quê. Eu descobri que esse meu amigo tem um amigo que assiste as lives e ouve as músicas. Acredita nisso? Eu fiquei em choque. Porque é uma bolha completamente diferente. Ai, meu Deus, hora de enfrentar o amigo Blyde. Será que eu consigo matar o Blyde? Ai! Tá fortinho, hein, Blyde? Memes. Mulher tem ácido na xeré que ninguém fala nada? Vou deixar essa parte no vídeo. Vou fazer questão de deixar essa parte no vídeo. Sigam no Instagram, a gente post girl. Ela faz artes muito legais. Peçam commissions pra ela. Eu vou mostrar um segredo gamer pra todos. Presta atenção na minha barrinha de vida. Isso aqui é um segredo gamer, hein? Isso aqui só os gamers de verdade vão entender o quão gamer é isso aqui. Tá? Atenção. Presta atenção na minha barrinha de vida. Vou pegar veneno. Beleza? Ó a barrinha de vida. Sendo engolida, né? Suavidade. Agora, eu vou me jogar no veneno aqui. Pra ele ficar na minha roupinha. E vou sair de dentro do lago. Ó, ó. Vou pegar na minha roupa, beleza? Não peguei dentro do lago. E olha quanto a minha vida diminui menos do que se eu tiver... De quando eu peguei dentro do lago. Pois é. Este é o Elden Ring. Faz um canal de sorte sobre curiosidades de Elden Ring. Eu não. Maluco. Tu acha que eu quero dinheiro? Olha se não o... Mesmo o boss pela terceira vez. This is Elden Ring. Game of the Year. Que isso? Tá esmagando meu amigo. E o Kukas, hein, Elden Ring? E o Kukas? E o Kukas? Puta, rolai no veneno. Ai! Fudeu! Ah tá, ele morreu. Beleza. Rapada, tripofobia. Não olhem se você tem tripofobia. Ah, fiz bosta. Fiz bosta. Astel tá mais pra pastel. Caralho. Essa daí ele vai... Essa ele levou pro coração, hein. E se ele vai chegar pra mãe dele de noite em casa e vai dizer Mãe! Me chamaram de pastel. Ah, irmão. Que isso? O quê? Isso que dá zoar o cara, tá ligado? Astel tá mais pra... Fudeu. O quê? Ele já vai fazer os meteoros? Meu Deus do céu. Astel nunca é um boss fácil, né? Por quê? Até que faz sentido se pensar que... Precisa disso aqui pra fazer a quest da Rani, né? Mas porra... Podia ser só um pouquinho mais fácil. Toma o cabeção. Toma o cabeção. Ai, falta um pulo. Ah, mano. Olha os ataques desse arrombado aqui. Se foder. Deixa eu tentar ir na base do gelinho lá. Opa, calmou. Gelinho! Nossa. É o gelinho que vai salvar. Nice. Tá, agora eu vou e pego a... Pego a mãe da Rani, né? Ah, aqui leva pro elevador lá pra partir de cima da Rani lá. Nossa. Agora tem uns boss cabulosos, hein? Vambora. Let's go pro Super Dragão. Tá. Tomou Bleed. Ele já vai vir com a espadinha dele, já? Calma, misogênia. Acho zoado as hitboxes dos dragões desse jogo. Mas assim, né? Hitbox é uma coisa que a Fronsoft nunca soube fazer, então... Eu não vou reclamar. Um dia eles vão aprender. Talvez no milésimo jogo deles. Cabeça do dragão. Ai. Beatbox? É, beatbox. Eles tem que aprender a fazer beatbox, mano. Pra melhorar as três sonoras do jogo. Derrubei o dragão. Que isso? Toma o gelinho aí pra ficar esperto. Que isso, papai? Meu Deus, hora de dar o anel pra ela. Se você gostar, você vai colocar o anel pra ela. Tá ligado? Estou casado. Tá. Aqui é um boss difícil de verdade. Hora do Vral. Nossa senhora. Nossa. Eu acho que o Vral não tá tão Vral, hein? Pô, e o Bleed não vem nunca, não, princesão? Tomou Frost e não tomou Bleed. Mano, um negócio desse. Não, não, esse ataque não. Não! Ah... Eu tava indo bem pra caralho. Vou tentar meter o gelinho de cara aqui nele já. Nossa, ele é muito fraco, o Frostbite. Que isso? O Assassin's Creed. Nossa, é o Assassin's Creed Man. Como é que é o nome dele? O... Astra... Eu ataca agora que eu tô botando o bagulho na minha espadinha. Pô, mas eu... Só é estranho que esse mano aqui não toma Bleed por nada no mundo. Tipo... Esse bagulho que eu tô usando aumenta muito a taxa de Bleed. E nada. Nada desse irmão sangrar. Vou lá pro gelante. O quê? Amisógio. O gelinho vai vir agora? Ah, qual é? Au! Se liga. Vai ser no gelinho, hein? Vai ser no gelinho finalizado. Ah, nem foderam. Nem foderam. Eu não posso morrer. Ah! Que isso? Hora de fazer a... Como é que é? A montanha top dos gigantes. Imagina chegar numa amiga tua. E aí? Como é que tá essa menstruação? Imagina que... Que vibe se o mundo fosse assim. Um Elden no teu ring. Um ring no teu Elden. Eu acho que um Elden no meu ring, mano. E esse boy super secreto aqui? Aqui é novidades, hein? Aqui é segredos. Quer dizer, não deve ser novidade. Pra quem já jogou esse jogo. Mas aqui é novidades e segredos. Ih! Uau! É o Four Kings do... Do Elden Ring. É, esses cabos aqui nunca vão ser o Four Kings. É o Two Kings. Não, mas eles não chegam nem perto, né? Olha isso. Olha isso. Esse acaba nem pra... Sei lá. Nem pra dar trabalho. Olha isso. Só... Só uma morte fácil. Ah, eu sei que aqui tem mais um boys repetido. Nossa, e a vida desse irmão? Nossa, a gente tá indo pro boys que eu mais odeio desse jogo. O Fire Giant... Eu não sei se existe um boys pior que o Fire Giant em qualquer Souls Lack. É Vapo, hein? Na minha terra isso se chama Vapo. E o Will? Não, o Will não é chato. Tô falando de boys chato mesmo. Não de pior, de design ruim. Porque o design do Fire Giant é legal. Mas... De ruim de gameplay mesmo e de ser injusto e pau no cu. Tá com essa, tá com essa. Aí... Vapo Nation. Dá pra ter um outro boys aqui? Vou pegar o Bonfire primeiro e depois eu brigo com ele. Ou será que eu brigo com ele agora? Foda-se. Vambora. O que de mal podia acontecer, né? Será que esse boys aqui eu peguei o jeito, hein? Depois da milésima vez que eu morri pra ele. Peguei o jeito. Ah, ele não vai tomar Bleed, né? Porque ele é uma pedra ambulante. Ai! Acabou minhas curas já. Ah, não tinha... Nossa. Vindo o boss direto pro outro. Vai, meu clone! Vamos lá. Nossa. Caiu e levou, hein? Caiu e levou, hein? Ai, ai, ai. É muitos games, caralho. Ah, tá. Essa dungeon aqui eu acho que eu sei qual é que é. Quando você vai me jogar na sua cama? Depende. Te jogar, tipo... Vivo? Aqui é pra ser um... Um boys que eu já fiz. Obviamente, né? Acabou o orçamento. Nossa senhora, o Frostbite pega com gosto nesse, hein? Ai, errei. Nossa senhora, ele tomou... Ele tomou 5 mil de dano. Por causa do Frostbite com o Bleed ao mesmo tempo. Tadinho do boss. Tá, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá, tá. Eu vou pra cima. Pra cima delas, tá ligado? A vida do Playson é assim. Opa, calma aí que o boss spawnou. Pelo menos aqui o jogo deixa eu usar o Summon, né? Isso aqui eu acho legal. Todo mundo reclama desse... Desse passarinho aqui nesse mapa. Todo mundo fala, porra, esse aqui é o mais cabuloso deles. Será que é verdade? Eu se enfrentei de uma vez. O que ele tá fazendo? Memes? Não seja um Forever Alone. Mais um pouquinho ele morre, mais um pouquinho ele morre. Nice. Nossa, chegou a hora de fazer algo que eu amo nesse jogo. Que é o Super Glitch Medonho. Pra matar o... O boss lá, o cabeçudão. Vou tentar de primeira aqui, mas eu não lembro mais onde é a posição do negócio. Retão aqui. E é os games. Bora. Games. Ah, errei. Errei. Segundo pulo. Acertei? Eu acertei o Astro. Eu acho que eu acertei. Calma, eu acho que eu acertei o Glitch de milhões. Calma. Agora o mapa começa a mudar. Suave. Chegando, tá chegando. Ó, ganhou uma Souls no inimigo. Aí, morreu o boss. 90k de Souls. Pô, isso aí. Caramba. Esse é o Elden Ring. Aumenta o quest maravilhoso, hein? Irmã, pra onde você foi, irmã? Irmã, você finalmente está aqui. Irmã, você finalmente está aqui. Perfeito. Nossa, valeu completamente a pena. O único boss repetido que eu não vou reclamar, porque eu gosto desse boss. Me lembra do Dark Souls. E se me lembra do Dark Souls, automaticamente é bom, né? Ah, ele sumonou o irmãozinho dele. Ó, buceta. Pronto. Ih, está na hora do Borealis? Será que o começo dessa luta aqui é estranho? Porque não dá pra saber onde é que o dragão vai vir. Isso dá brecha pra ele comer teu cu, tá ligado? Opa! Acho que ele apareceu. De onde vem a princesa? Ali! Vamos lá! Vapo Nation. Meu Deus! Meu Deus! Isso vai ser uma experiência. Mano, olha a vidinha do Borealis. Se ele toma Bleed, pelo menos. Puta que pariu, viu? O DPS da Katana vai brilhar. O DPS vai brilhar. Não brilhou. Headshot. Meu Deus! O pisão geladão! Que isso? Ah, pô. Tá que pariu. Vai de Vapo, vai de Vapo. Sangre, irmão! Ele tomou Bleed. Ai! Tá. E o Arco? O Arco que nunca nos deixou na mão. Desde o começo dessa run. O Arco, cabulosão. Eu podia só dar uma espadada nele, mas agora é... É o Arco. Caralho. Ah, aqui é um... Um Caba, né? Um Caba aleatório. Ele tá com uns trovãozão louco. Bem louco. Aham. Opa, calma aí, fiote. Então tá, né? Suavidade. Cada vez mais eu me aproximo do Fire Giant. Como a vida é triste. Eu nem vou dizer pra vocês quem é o boss aqui. Vocês vão ter uma surpresa tão divertida e alegre. Porque o Elden Ring, ele pensou... Nossa, como é que a gente pode deixar o jogo mais divertido e alegre para todos? Ó o boss divertido. Nossa! Quem diria? Tava bleed aí, mundo. Fedido. Teu fedorento. Queria entender por que o meu summon não atacou. Ah tá. Tamo junto. Agora vem o outro. Porque é muito criativo e original. Pera, já veio com fogo na banza. Uh! Calma. Nossa, que isso mesmo. O meu summon tá... Tá explodindo. Ah, ele vai vir em mim, né? Não. Tá vendo o summon suave. Não, ele veio em mim. Ai! Nossa, esse aqui consegue ser um dos piores ataques desse jogo, disparadamente. Ele vai repetir. Ah, não. Vapo. E o boss? O verdadeiro boss. O boss. O boss. Nice. Fala mal do David Jones aí? Cara, o David Jones é a minha inspiração como gamer. Eu não posso falar mal dele. Uma vez eu não curti o David Jones. Não entendi a graça dos memes do David Jones. Mas depois que eu entendi que ele era um real gamer, aí... Tá ligado? Aí eu passei a curtir um pouquinho. Como é que foi na semana que ele... Do aniversário da esposa dele? Ele falou que a coisa mais importante daquela semana era o lançamento do GTA V. Um negócio assim. Pô, esse cara é o game, cara. Ele vive os games. Foi o nascimento do filho? Nossa. Tem que parir. Ó, o boss aqui. Cabuloso. Cabuloso Cortes. From Canal Cabuloso Cortes. Eu já enfrentei dois desses, né? Nossa Senhora. A dungeon é sempre mais trabalhosa que o boss em si. Vamos lá, né? Fire Giant. Eles vão me ouvir chorando agora por uns 20 minutos. De, ah, esse boss é injusto. Ah, por que ele tem tanta vida? Ai, vai ser só eu chorando agora. Ó, tem um jeito de desviar esse primeiro ataque. Descendo do cavalo, ó. É. Pô, eu tenho dano. Pela primeira vez nesse boss. Legal. Ai, 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 ai. Olha o ataque da Battle of Kills aqui. Qual é a minha zack? Vamos inovar? Tá, já foi metade da vida dele. Será que é pela primeira vez que eu tô com um nível certo pra enfrentar o Fire Giant? Eu acho que não. Acho que isso aqui tá sendo um sonho lúcido. Onde eu consigo matar o Fire Giant uma vez na vida. Ele tomou Stun? Caralho. Que boss cringe? Então, mano, ele... Ele não deu trabalho hoje. Eu acho que eu sempre venho pra cá com um nível errado. Acho que deve ser isso. Nunca explicação. Vai, Melina. Taca fogo na banza. Ai, eu tenho... Eu tenho... Como é que é? Eu tenho TDAH. Eu preciso queimar um fininho. Ai, eu tenho ansiedade. Eu preciso queimar um fininho. Essa é a Melina falando. Ai. Ai, eu tenho tanto TDAH. Ai. Ai, o fininho ajuda a concentrar. Aham. Quem sabe tu vai num... Num médico. Tua filha da puta. Ó, mas chegamos em Farum Azula. É... Ó. Pô, ia dizer Godskin Dude primeira, mas acho que não, hein? Só você que me ilumina. Meu pequeno talismã. Vambora. Esqueci de dar o Golden Ball. Let's go. Ai, 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 ai. Calma aí. Ih, o liquidificador tocando. Calma. Calma aí. Calma aí. Ai, nice, 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 nice. Uh. Ai. Porra, liquidificador bem na hora do boss, mano. Agora é o Malikethlin. Seria um bom nome de filha, né? A Malikethlin. Vou fazer o dragão antes do Maliketh, eu acho. Porque daí o Maliketh vai me jogar lá pra outra área. Isso aqui é uma vibe, tá? Isso aqui é uma vibe que eu acho incrível. Parece um sacão. Sacão drovejante. Por que eu não procurou o Frostbite nele? Posso saber? Nossa senhora, já começou bem, né? Tu tanca mamas. Aham. Burger. Que ataque é esse? WTF? Ah. Ele entrou no modo... No modo Draciel dele. Ah, veio o Marcos. Uou. Nice. Não, 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 não. Parou, parou. Parou. Já veio o Marcos Moments. Nossa. Azar, Marcos, velho. Uh. Esse ataque é muito maneiro. Não tem como. Pff. O ataque de Katana mais brocha da história dos games. O Summon morreu. Memes. Um dragão que dá TP e explode tudo, mano. Como é que pode ficar mais divertido que isso? Ah, faltou tão pouquinho. O gelinho final. Não. A gente vai ter que vencer no gelinho. Não vai ter jeito. Ah, desviada. Ué. Por que eu tenho que ser noob também? Pera, ele tá fazendo o Mega Hail Laser. Misógino. É a minha chance. É a minha chance de combater a misoginia. Que eu vou conseguir ser homem feminista. Hum. Que? Não faz nenhum sentido essa hitbox. Vai, 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 vai. Nossa Senhora. Segura, pelo amor de Deus. Aquela bufadinha na espada, só pelo meme. Porque eu já tô meme maker. Ai. Vap. Vapunation. Ah, não acredito. Tá faltando um ataque. Vapunation. Aê, caralho. Uh. Que bom uma boss fight difícil, né? Uma vezinha. Vamos fazer uma apostinha no Maliketh? Vou vencer o Maliketh. De... De primeira. Ele começa fazendo discursinho, né? Ai, que não sei o que. Eu Sou a Morte, a Destruidora de Mundos. Ele é tipo o... O... Aquele cara lá, o... Michael Jackson. Como é que é o nome do cara? O... Pearl Harbor. Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome dele lá, o... Oppenheimer. Ó, esse ataque dele aqui, eu sei que, tipo... Tem que ficar parado. Nossa. Era isso mesmo. Ah, droga, 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 droga. Piso bosta. Vamos, Malikethersson. Ai, 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 ai. Como? Ah, não acredito que eu morri. De AIDS. Aqui é só ficar parado. Caralho. Funciona a mesma estratégia. Da primeira parte do Maliketh. Do primeiro ataque dele. Depois é só torcer, né? Nossa senhora. Esse cara é um senhor arrombado mesmo. Nossa. Nossa, 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 nossa. É o arrombadinho da mamãe, como chama. Como a mamãe dele chama ele. Nossa, ele pulou na nevoa. Ele é burro. Ele pulou na nevoa gelada. Calma. Ah, ele matou. Ele morreu? O que aconteceu? É isso aí. Uhul. Summon é o fodão. Não, ele é completamente perfeito. Ele carrega tudo. Vou considerar o esgoto como uma outra área, então. Aí eu faço o esgoto. Subterrâneo. Shunna grounds. É tipo os turnos de Hollow Knight. Nossa, é verdade. Pior que parece mesmo, hein? O que eu me perco? Porque aqui tem uma parte que tem que cair. Mas eu não lembro se é na primeira ou se é na segunda. Eu tenho a impressão de que é na segunda que cai. Tá, tá, tá. Tá certo. É pra ter esse cabo. Eu não lembro de ter que descer a escada. Acho que eu estou no lugar errado. Ah, não. É aqui sim. Tá certo, tá certo. É aqui. Puxa o Elevatron. Aí, nice. Isso aqui você tem que fazer pra fazer um final específico do jogo. Vamos inventar o Mog, o Lord da Bunda Mole. Os ataques de sangramento dele são... São foda. Vai morrer não, irmão? Porra! Ele não tomou um gelinho. Calma. Um greludinho. Um greludinho. Ai. O vapo. O vapo. Aí. É muita suavidade. Nossa, eu estou sempre com o negócio de souls extra. Esqueço de trocar o... Esqueço de trocar o meu talismã. Ó, o segredo dos games. Que eu não vou ir, mas é um segredo dos games. É... Então, a catacumba que tem o outro boss é tipo aqui assim. Eu lembro de fazer com o Vito isso. Mas faz tanto tempo. Olha, gente. Isso aqui é um monte de gente morta. É isso que os jogos passam pras crianças hoje em dia. Tem que parar no Aslagosta. Mas e aí? Como é que eu chego no Aslagosta? Tem que vir aqui. Vamos ignorar o Lagosta. Ela não gosta de mim. Ela gosta. Ela gosta ou ela não gosta? Em algum lugar uma porta pesada se abriu. Ah, jura, Mezaki? Vem cá comer meu cu então. Ai, ai. Tá, ó. Tudo isso para este cara. Ih! Que papo é esse, Elden Ring? Isso aqui não pode, hein? Vou matar. Tem que matar. Pessoas que eu mataria. Fui morto. Pera, o meu... O meu Summon matou. Yes! Contou! Contou! Deixa eu ver se contabilizou mesmo. Mas eu acho que sim. É, contabilizou. O Summon é o tal do fodão. Tá, agora vamos para o Monte Gemido. Oficialmente. Onde tem que jogar o Elden Ring matando todos os boys no nível 1? Eu não. Não sou louco. Não sei o que tem nessa dungeon aqui, mas deve ser algo bem estúpido. E fácil. Ah, esses cabos aqui? Os tal dos cabos? Momento lore do Elden Ring. Esses caras treinaram a Malenia. Fim da lore do Elden Ring. Aqui nós temos um dragãozinho divertido. Aí. Cuidado, atenção. Tô achando que o meu Summon tá fazendo alguma coisa nada a ver com essa luta aqui. Tô sentindo, tá ligado? Que ele tá dando outras... Ah, não. Ele tá ali. Achei que ele tava dando outros rolezinhos dele. Que ele é todo independente, tá ligado? Todo empoderado. Todo cheio dessas coisas. Que isso, irmão? Uh! Ó o rabinho dele! Morreu. Bota mais um na conta aí, chefia. Será que o... O poço da freada é acelerado? Acho que sim, né? Que pergunta estúpida da minha parte. Eu só uso o cueca marrom, tá ligado? Porque daí eu posso me cagar à vontade. Não tem nem como ver depois. Te dando dinheiro por ser muito bacana. Eu faço imposto de renda, crianças. Obrigado, Lion. Nove meses, hein? Nasceu nosso filho! A gente tem que botar um nome legal nele, Lion. É... É... Ronaldo... Ronaldo Piccolo da Maior, Silveira, Islan... Fortalezense.com Dito isso, a gente tá num boss aqui. Eu tenho que botar essa parte no vídeo, né? E daí eu tenho que fingir que eu me importo. Olha como eu me importo! Uou! Como eu me importo! Yes! Eu me importo muito! Sei que essa dungeon é horrível. É... Tem lava. Eu nunca entendi isso, né? Os caras chamam de lava, mas se tu botar a roupa aqui, ela não vai lavar. Ela vai derreter. Como é que tu lava na lava? Caralho. Aí eu peguei vocês. Como foi entrar pra vida adulta? Muito estranho. Tenho saudades de quando eu tinha... 14 anos. 2010. Que eu... No sábado, eu sempre comia um pastel de frango da padaria. Ele era um pouquinho maior, assim. Era um pastel maiorzinho. Pô, e vinha pingando gordura no saquinho, tá ligado? E aí... Isso de manhã, tá ligado? Com um cafezinho preto. Cabuloso. Aí... As duas da tarde era confirmado. Tinha saído da minha banda. Aí eu andava mais ou menos uns dois quilômetros de bicicleta, com uma caixa de som e uma guitarra, levando na bicicleta, do jeito mais estúpido possível. Tipo, no calorzão, assim, 30 e poucos graus, foda-se, verão. Aí eu entrava num estúdio sem janela, com mais quatro cabas. Ficava ensaiando a tarde toda, eu saía de lá pingando, suor. Sem ar-condicionado, sem janela, sem nada. Voltava pra casa de noite, tomava um banho. Aí de noite, saía com oscagurizadas de novo. Voltava pra casa o quê? Meia-noite, pouquinho. Conversava na MCN com meus amigos. Ia dormir. Domingo. Porra, que bosta. Segunda-feira tem alma. Isso que era a vida. Por que tem outro cachorro? Eu não aguento mais. Vamos, Elden Ring. Meu nome é Elden Ring. Eu vou repetir bosses. Irmão. Eu acho que a... Eu acho que a lógica... Pra uma pessoa que faz um jogo, deveria ser assim. Tu repete a cueca que tu vai usar? Tá ligado? No mesmo dia, tu vai tomar banho e tu vai botar a mesma cueca? Não. Por que tu vai botar o mesmo boss no jogo? Papo sério, onde está o Light Souls? Mano... Isso aqui é uma revelação inédita dos games, tá? Eu vou ter que excluir o VOD depois disso. Mas... O Light Souls... Tá no Ocarina of Time. Se tu achar a Triforce no Ocarina of Time, tu entra no Light Souls. Achei que você ia falar que estava na cueca não usada. Não, pô. Se achar a Triforce, eu desbloqueio o pé grande do San Andres. Então, né? O Light Souls, o boss final é o pé grande do San Andres. Junto com o Detruth Radioativo. Esta dungeon... Eu não me recordo bem. Mas tem um boss aqui. Olha só que legal. Tá aqui, que eu não lembro. Ah, outra dessas? Vou matar até sem meu sumo. Só de meme. Só porque eu sou zoeiro. Meu Deus do céu. Que estupidez. Este aqui foi o que eu passei muito tempo com o Vito tentando matar. Tipo... Literalmente... Umas... Cara, umas duas horas. Nesse boss aqui, enquanto a gente fazia paródia sobre... Sobre desligar os aparelhos do pai no hospital. Com a música da Fresa. Só que a gente estava meio... Under level com essa parte. Agora, claramente, vai ser mais fácil pra mim, né? Pô, mas ainda assim, esse bicho tira muita vida, mano. Olha o ião dele. Tá vendo? Parece Zelda. É o boss do Majoras. Aquele segundo boss do Majoras. Ai. Ah, morre. Ai. E o super arco. Eu juro que eu nunca vi esse ataque desse bicho. O super arco. O super arco. Essa altura do... Do campeonato, eu já tô até zoando o jogo, já. Ai, chegamos na mansão vulcanosa. Tem que aceitar os negócios aqui, né? E sair matando gente. Nossa, esse mano aqui que a gente vai invadir foi o mano que ajudou a gente lá no... No boss, né? Porra. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Pô, Rivan. Tem que matar a turma. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Que ai, louca? Que ai, louca? Comentários do David Jones, tá ligado? Ah, esse cara fez a saudação antes de começar a luta. Olha ali, ó. Vamos lutar, meu amigo. Meu chapa. Eu tinha medo desse bicho do pica-poma. Por que que eu tô em slow motion? Ele fez alguma coisa em mim? Será que as minhas animações são lentas assim mesmo? Bom, morreu. Eu já posso ir pro boss, né? Pro... Pro Ricardão. Bazinga! Bum! Lembrei que ele é cabuloso. E que é difícil de acertar ele. Mas quando acerta, acerta, tá ligado? Que que é isso? Que que eu tomei poison? Que que é isso? Pode falar de pinta, mas não de buceta. Ai, que buceta não tá legalizado no Brasil. Não sei se tu sabe. Esse cobrão aqui, acho que eu vou chegar perto. Tá. Meu mímico tá carregando tudo e todos. Agora vem a versão dele super legal. E aí... Aí... Pior que essa espadinha dele aqui é muito boa. Eu usei ela jogando com o Vitor. E nossa, tô maluco. Mega roubada. Caiu, hein? Caiu e vai levar. Caiu e vai levar. Caiu e vai levar. Ah, ele começa agora com as viadagens, né? A intergaláctica dele. Cai aí, irmão. Aí. Nice. Ele não caiu? Agora caiu. Viadagens intergalácticas. Ai. Eu tô muito longe. Que que é isso? Ele morreu? Ah, ele morreu. Legal. Bom, esse foi o Ricardão. Agora eu vou enfrentar um boss que eu nunca enfrentei antes. Pra eu parar de reclamar que só tem boss repetido nesse jogo. Esse aqui eu ainda não enfrentei. Parece um pinto cheio de doença. É, se tu tivesse aí, né? Nas últimas lives, tu ia saber que esse boss já foi enfrentado... 3 mil vezes já. E ele morreu. Vamos para o próximo! Agora, vai. Eu não vou morrer, né? Ah, que estupidez! Me mata agora. Ah, eu me curei na hora errada. Esse é o Elden Ring. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aê, vai. Estamos na... Vanção Mulcanica. Mano, olha essas velas, mano. Por que elas são tão vermelhas? De vermelho feio, o que que é isso? Gente, o que de mal poderia me acontecer nesse lugar? Ah! Nossa! Foi super convencente na minha atuação. Boss Fight, cabulosa! Vambora! Bill Gates! Meu Deus, Bill Gates! Beleza. Esse bicho não toma Frostbite, aparentemente. Nossa Senhora! O dano de milhões. Vamos dizer os jovens. Próximo! O que está engolindo meu humano? Aí, ó. Isso foi uma Boss Fight, caso não tenha ficado claro. Pera, cadê a tal da ponte, que tem a super animação de 3 horas? Nossa, eu não vou nem poder chamar... Eu posso chamar um amigo. Vai! Bora, amigo. Nossa, mas esse... Esse Godskin aqui é fraquinho em comparação com o outro. O que é isso? Nossa! Enfrentei um uso muito mais forte. Tá maluco. Bom, é isso aí, né? Agora a gente vai pra onde mesmo? Momento... Premalene. Hum... Aqui não é momento dos paredes secretas e segredos? Tô com medo de cair no lugar errado, hein? Pegou uma bonfire aqui. Bora. Não era aqui... Ah, não! É aqui sim! Mas o segredo real é aqui. É só não cair. Ai, que medo. Aí tem que cair pro lado. Tem que dar um pulão louco. Pulo louco! E agora... Aqui no octodead. Só que dei o vaso. Porque eu não quero brigar com ele. E o boss. Nossa, o boss é eu mesmo! Eu nem troquei a... Eu nem troquei a minha build. Vamos lá, né? Vamos ver o quão forte eu sou. Uhum. Pô, sou bem fortinho mesmo. Esse caminho é sempre uma diversão sem limites. Tem uma mulher de arco e cachorro. Legal. Tô no caminho certo, tô no caminho certo. Se eu cair aqui, só de mim. Nossa! Jogos! Tá. Sabon Fire aqui. Nossa, essa... Essa catacumba é uma das mais ridículas desse jogo. Eu vou nem... Eu vou nem deixar no vídeo o sofrimento. Olha lá. Nossa, se não é mais uma vez... Ele, o mega-kifsgays.net.info É a diferença aí que esse dá Scarlet Hot, só. Vá pro Nation! Vá pro Nation! .com.br Momento pasmem. Se não é... Mais uma vez ele. O cara do cavalo. Pronto. Tá o... Ah, não consegui acertar o super ataque legal. Pronto. Só que ele tem que matar os dois que tem aqui pra contar a boss fight, se eu não me engano. Pum, pum, pum. Ui! Que isso? Ah, animaçãozinha dele. Com a mãozinha na cara, assim, todo... Todo doidinho. Eu lembro que tem uma dungeon aqui muito irada. Mas não é essa daqui ainda. Mas é uma outra. Que tem um... Que dá pra ver a parte de baixo, assim, do... Do gelo. É muito... Muito foda. Aí, ali é o boy. E aqui tem uma portinha que dá pra abrir. Que dá bem direto pro boy se morrer. Aí, pronto. Esse cara quer muito me bater, né, mano? Olha isso. Tá muito em pé. Ele entrou na arena do boy. E pode acontecer isso? Por que que isso tá acontecendo? Poceta. Uh! Não, grab maligno. Eu vou morrer. É a segunda vez que eu morro pro grab dele. Não! Eu sei que esse... Essa versão dele aqui, ela pode fazer uns clones bizarro e spamar um ataque doido. Mas eu espero que isso não aconteça. O que? Que porra é essa? Eu não queria ter a vida da Camille. Assim, imagina ter Y no nome. Ah, não. Que ataque é esse? Qual é o verdadeiro? Quem é o cantor? Mimic cansou? Cara, meu Mimic, ele é... Ele é diferenciado, mano. Meu Deus, ele tomou alguma coisa. Se for, se for, foi um bleed e morreu. Cara, sei lá o que aconteceu. O Mimic fez a magia. Eu não vou reclamar. Eu só vou ficar feliz que acabou. Nossa, esse boy aqui... Dá pra beitar uns outros inimigos da área pra lutar com ele. Um negócio assim. Tipo, esse cabo aqui, ó. Vem cá. Cai aí. Cudidão. Eu lembro que tinha mais um. Cadê o outro? Aqui o boy. E aí, boy. Beleza. Agora eu tenho que botar esses dois pra brigar. Como é que eu boto os dois pra brigar? Esse é o exploit, né? O boy não presta atenção em mim e eu mato ele. Em cima do cavalo ainda. Foda-se. Às vezes que eu enfrentei ele, ele não ficou bugado, assim. Ele arranjou a teta com o cabo ali. Ai, meu Deus. Calma. Tá. Um dos cabas tá na ação. Agora eu preciso chamar esse outro cabo aqui pra ação também. Que coisa caótica, mano. Que bagulho caótico. Mano, ele tá apanhando de todo mundo. E é isso, tá ligado? Eu tô em cima do cavalo. Que jogo ridículo. Nossa, esse jogo é muito ridículo. Ai, ai. Ah, é essa caverna aqui que eu acho maneira. Se liga, dá pra ver lá embaixo. Que lindo. Por causa da versão de dragão aqui. Isso aqui tem uma vibe, hein? Pena que o boy é repetido de novo, tá ligado? Se ela podia ser uma dungeon maneira, assim, por um... Por um boy que nunca foi, sei lá, tá ligado? Uma coisa de história, assim, pá. Lembrei que essa é uma dungeon de parkour. Absoluto. O que vai tá aqui nessa dungeon super legal? Ah, tá. Mais um desses. Mas pelo menos, em defesa aí do Elden Ring, não vou só criticar. Esse aqui dropa essa espada legal. Tá vendo que eu não sou apenas críticas? Eu também sou elogios, às vezes. Uma vez a cada mil anos. Oink. Legal. Olha se não é ele. Cabuloso Cortes. O canal da galera. Vapo. 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 Zap. Vapo Zap. O canal do Zap com o Vapo. Ai, caralho. Cai. Ah, mano. Achei que ele ia cair com isso. Não, 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 não. Segura, segura rápido. Ui. Acho que já resetou o pós-deles nessas alturas do campeonato. Nice. Ui. Óbvio que ele não ia morrer, né? Mas agora ele morre. Nice. Malene agora. Malene é jogos e vídeos. Quem lembra de quando a gente veio aqui a primeira vez? Que momentos, né? Eu fiquei mil anos só nessa parte. E aí eu matei a Malene em 10 minutos. Quem sabe, sabe. Esse cara vai me explodir. Não. Ah, não consegui dar quit game rápido. Porque eu não sei dar quit game rápido nesse jogo. Porra, tudo isso pra chegar na Loreta, tá ligado? E matar ela em 2 segundos. Assim, eu acho muito foda o fato de ter essa versão da Loreta aqui. Essa armadura iradona e tal. Porque ela é maneira. E faz jus a... É bem melhor do que aquela versão fantasmagórica dela. Aquela lutinhazinha com a Malene. Que vocês estão ligados. Matar de primeira? Acho que não, mano. Não tô nesse... Acho que eu não tô com essa bola toda, hein. Hum... Se o dano do meu Mimico tá bom assim, o meu deve tá também. Nossa, mas ela tá meio cabulazinha, hein. Vai, vai, vai. Expande ali um. Ai, tá quase. Nice. Opa. Nice. O foda dessa parte é que o Summon vai reto pra ela, tá ligado? Ele vai do jeito mais estúpido possível. Eu fiz a mesma coisa que o Summon. Eu tomei esse cara de rod. Eu sou um bot. É isso que eu sou. Sou pior que um bot. Vamos, robô. Não. Ai, travou meu jogo. Fudeu. Ah. Não deu, não deu, não deu. Ah, o meu Mimico morreu. Fudeu. Fudeu total. Hum... Podia trocar o Bleed e o Frostbite junto, né. Mas o mundo não é tão bom assim com os gamers. Ui. Acho que realmente aconteceu aquela vez que eu matei ela super rápido. Foi que eu dei sorte pra caralho. Tá ligado? Eu acho que foi sorte, mano. Vamos o Mimic. Vamos pra cima dela. Foda-se. Foda-se.com.br Ah, caralho. Não paga a pena ir na ganância mômedos contra ela. Não, o que que é isso? Nem sabia que ela tinha esse ataque, mano. Ah, não. Agora fodeu. Hum... Ela foi no Mimic? Nice. Quer dizer, não é tão nice assim porque ela fica recuperando vida, né. Mas... Melhor que nada. Melhor do que em mim que eu não sei tancar o ataque dela. Foda pro Mimic, por favor. Não é isso. Ela caiu. Vamos, gurisão. E agora, gurisão. Ah, não, 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 não. Calmou. Tem que ter calma nessa parte. Nossa, o Mimic sentou na porrada. Foda-se. Foda-se tudo. Ah, que alívio. Ah, faltou o... O Mog, né. A versão final do Mog ainda. Ó, esse mapa aqui eu acho muito irado. Se liga. Acho meio Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Quem sabe, sabe. Isso aqui é um lance meio creepy, né, tipo... Uma porra de um rio de sangue bizarro aqui, mas eu acho irado ao mesmo tempo a ideia. É o que eu tô pensando, tipo, no vídeo, assim, esse vídeo aqui no geral, tipo... Ficando a rapaziada a ver, porque eu esquipei muita coisa de cenário, assim. Tipo, agora. Vou até deixar no vídeo essa parte. Olha só que loucura. Olha que mapa louco. Mas muita coisa eu não deixei, porque é muito igual, tá ligado? Tipo, umas dungeons, umas coisas nada a ver. Então é isso. Você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns. Você é foda. Eu gosto dessa luta aqui, hein. Acho legal. E aqui é a DLC no futuro, hein. Será que vamos ter vídeo no canal da DLC? Claro que vamos. Let's go. Peraí que essa magia que eu tô usando na minha espada é desse cara aqui, hein. Do clã desse cara. Clã entre muitas aspas, né. Da seita desse cara aqui. Põe o gelinho. Será que pega? Será que poca um gelinho nele? Acho que pegou, né. Nem sei. Nem entendi nada. Vamos lá pro ponto com. Ô, Mímico, vem me ajudar, por favor. Nossa, o Mímico tá... Fazendo a boa, mano. Não, mais um pouquinho. Aê, nice. Easy, boys. Nossa, eu vou entrar na DLC, gente. Ué, porque não tá dando. Ô, peitinho indo, caralho. É... Onde é que é o outro canto lá que eu tenho que ir agora pra matar os... Cara? Eu gosto dessa área aqui pra caramba. Ela é meio... Sei lá, não vou dizer que ela é meio random, porque ela não é. Mas ela é daquelas escondidonas, assim. Mas, pô, tem uma vibe total aqui. São três boys aqui. É um Curse Bone Night lá na árvore quebrada. E aí os caras da Fia. Fia da puta. Que se esse cara não... Toma Bleach. Não, foda-se. Au! Nossa, ele é fraquinho, mano. Quer dizer, ele não é fraquinho, mas... Eu tô fortinho demais pra ele. Na real, não. Na real, sim. Sei lá. Não sei dizer. Vamos ver a fase 2 dele. Ah! Adeus. Será que é o negócio da Fia mesmo? É aqui? Ah, é ali naquele cantinho. Ui! Eu fui certo e fui errado logo em seguida, mano. Ah, eu sou muito burro. Eu achei que eu tava indo errado e... E fui errado e morri. Nossa, essa arena aqui pra mim é uma das melhores, mano. Isso aqui é muito pica. Essas paradas são super escondidas, né, mano? A François porque sempre faz isso. É ridículo. Tipo, é muito foda, mas ao mesmo tempo, porra, François. Ah, começou a macetação ao vivo. Fia da puta, champion. Meu Deus do céu. Ai, ai. O dano. O mimico tá segurando a espada na mão só. É ridículo. Estúpido. Mandando brinde depois do cara tá morto. Agora vem de três, hein? Agora eu quero ver. Quero ver meu mimico ficar se achando agora. Menos um. Ó o mimico levando o Sarayvada de piroca. Usando o Golden Val na hora certa. Claramente. Pronto. Ai, ai. Pronto, gurizão. A gente vai entrar no sonho dela, hein? Isso aqui é Bloodborne. Ih, olha esse não, dragãozão. Esse dragão aqui pra mim é o melhor desse jogo, disparadamente. Ó o maluco. Olha esse stylezão. Tá louco. Mais do que aquele de três cabeças lá, Megirato. Esse aqui pra mim é o mais pico. Não tem como. Ai, ai. Ai. Beach Dragon Forty Sex. Cara. Forty Night Sex. É isso aí, meu. O que é o nome desse boy? Beach Dragon Forty Night Sex. Meu Deus, ele tomou um bleed da vida dele ali, mano. Caralho, esse ataque é muito pica. Tadinho dele. Eu vim muito forte pra cá, né? Eu devia ter... Eu devia ter vindo antes pra cá. Pô, esse boy é muito maneiro. Tá, agora é o momento, né? Não acredito que a gente tá chegando no fim do games. Foi uma jornada, né? Foram... Quase 30 horas de gameplay. Esse não é o todo poderoso. O todo sabichão. Sabichão. Pera que esse boy aqui, ele pode dar trabalho, hein? Se ele não for bem tratado. Eu enfrentei ele com o Vita esses tempos e, mano... A gente foi feito de xereca total. Ah, deixei ele se curar. Ele tentou castar a mesma magia duas vezes e... Meio que bugou o cajado dele. Ai, ai. Tchauzinho. Agora é o... É o God Bunda, né? Esse aqui, pra mim, é um dos mais iradão. Esses ataques dele, essa armadura dele. O Gwyn tinha que ser assim, tá ligado? O Gwyn tinha que ter tido esse pick aqui. Se tu chegar no Gwyn, vem um cara desse pick, assim, desse naipe. Fudeu. Nossa. Um God... 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 God fresco. Nossa, mas ele é tampudinho, né? Que isso, tampudinho da mamãe? Nossa. Que bom que eu não deixei ele fazer o pisão dele. Oh. Uh. Ataques loucos. Ele tomou mais dano quando ele tá nesse modo aqui, hein? Acabo de perceber isso. Ele demorou, mas ele tomou o Frost. Muito foda. Ai, ai, ai. Que isso, fi? Calma, calma, calma. Tem que bater nele um pouco também. Só tô apanhando. Ah, começou o combo na hora errada. Foda. Morreu? Ae. Easy. Agora que eu vou passar o trabalho de verdade. O Radagon é sempre uma tristeza. É muito gostosinho bater no Radagon, tá ligado? E aí tu vai muito no... Sem prudor, tá ligado? Sem prudência. Só vai no pelo e é isso aí. Aí que tá o erro. Obrigado. Tipo assim, é bom no pelo? Ah, se pá. Mas, bom, vale a pena, não. Ai. Ah, eu fiz bosta. Uh. Ai, Radagon. Que big... Traseirão. Ah, foda-se. Eu vou te atacar. Foda-se. Foda-se. Big traseirão. Mega traseiro. Ai, eu tô levando porrada. Calma. Ai, calma aí. Mata ele aí, Mimico. Nice. Momento Elden Besta. Ó, já vou puxar o gelinho aqui. O que que eu fiz? Eu fiz errado o negócio. Ah, mano. Eu sou muito burro. O que eu tô fazendo? Não. Nossa, eu me posicionei errado. Fudeu tudo. Apertei um monte de botão e não dos botões não serviu pra nada. Que ataque é esse? Mano, que porra de RNG é esse? Mano, eu nunca vi ele começar com esse RNG. Juro. Juro pro 6. Fazer o anel doído, vai. Tá. Uh, até bem que ele fez isso longe de mim. Pô, ele podia cair, né? Só uma vezinha. Ah. Foi perto, foi perto. Uhul. Ah, esse aqui deu o terceiro e eu vacilei. Podia ter macetado ele com mais gosto agora. Corre, 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 corre. Ah, morreu meu mímico. Agora é rezar, hein? Agora é só Deus na causa. Ixi. Ixi, ixi, ixi. Apertei esse ataque no meu primo antes, no meu mímico. Só chamei meu mímico de primo. Tá, sem Estus, só um sonho. Eu fui a espada pelo sonho. Bora. Aí, aí, tu me ajudou. Aí, tu foi muito, gente, pô. Repete, pô. Ah, por que esse ataque, pô? Pusão do caralho. Nice. Fez o terceiro? Vai. Mais um, mato ele, hein? Mais um pulandinho. Ah, filha da puta. Que voz arrombado, cara. Temos pra cima de ti, irmão. Não tenho nada a temer. Apenas a vencer. Yeeey. Os gamers, mais uma vez, foram jogos. Vou ter que chamar a Rani, né? Ó meu sonho aqui, é me ajoelhar pra uma mulher. E dizer, bora. Bora, Bill? E ela fala, bora, filho do Bill. E aí, na verdade, no meu sonho, eu sou o filho do Bill. Ela é minha esposa. Que daí a gente vai, obviamente, fazer um filho. E ele vai ser o bora neto do Bill. E esse é o fim, o verdadeiro final da Dream Link. Ó, o final da lua, linda. Lembra quando eu comecei, né, mano? Só tinha uma roupinha de samurai. Meu cabelinho de girl. E agora eu viria um cavaleiro trajado. Bora, filho do Bill. Ela seria a esposa perfeita pro Quatro Braços do Ben 10, né, mano? Porque ele tem duas picas. Assim, eu acho que eu não esqueci nenhum boys. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum boys. E esse é o grande final. Agradeço a todos que assistiram. Tô falando do YouTube, tá, gente? Todos que assistiram e, pô. A vida é misteriosa. Mas no mistério se encontra a beleza. Bisneto do Bill Frases. Isso que acompanharam pelo tweet que se foda. Basicamente isso. Então, vamos lá. Tchau, tchau.